Boa noite senhoras e senhores de todo o Brasil, estamos aqui para mais uma live com convidados, a quarta que a gente faz nesse cenário novo, né? Aí ó, já passamos o som, já passamos tudo. Bom, hoje a gente tem um assunto muito legal, muito bacana, tenho certeza que muita gente vai gostar. Hoje nós vamos falar principalmente do carro que ensinou o brasileiro a dirigir. E estão aqui com um dos maiores especialistas do mundo no Fusca, Alexander Gromov. Boa noite minha gente, muito obrigado pela oportunidade, queridos amigos. A todos que estão ouvindo, apertem os cintos que já estamos partindo. Muito bom, muito obrigado por você ter vindo. Temos muitas e muitas histórias aqui, enquanto a gente estava fazendo os últimos ajustes técnicos aqui. A gente já começou, então segura, 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 porque a gente tem muita coisa para falar. E para me ajudar a extrair o máximo do conhecimento do Alexander, está aqui com a gente como co-host essa noite, Walter Júnior, do canal Quinta Marcha. O Walter já teve aqui, fez uma breve participação quando o nosso amigo Sérgio Minervini esteve aqui há duas semanas atrás, né? Walter, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, boa noite, boa noite Alexander, boa noite Baduato. E aí pessoal, vamos para mais um podcast aqui, um assunto extremamente interessante. E vamos explorar aí ao máximo esse assunto com o mestre, com o especialista no tema, para falarmos um pouco de Volkswagen, Volkswagen na Alemanha, Volkswagen no Brasil, Fusca, Kombi, falarmos um pouco de Chrysler também. E é isso aí, vamos aí, como o Alexander disse, apertem os cintos e vamos aí conosco nessa estradinha aí. Muito bom, agradecer ao Walter também, que o Walter que fez a ponte com o Alexander, né? Por isso que ele está, se a gente conseguiu trazer ele hoje aqui, muito graças ao Walter, né? Xerá, antes da gente começar a falar de automóvel, queria falar um pouco de você. Conta um pouco da sua história, eu sei que você é alemão, só que é mais brasileiro do que alemão. Conta um pouco da tua vida antes de entrar no Fusca. É, a definição que encontraram para mim foi no meu segundo estágio na Alemanha. Um colega da Alemanha queria saber, afinal de contas, o que que você é? Que ele sabia que eu tinha ascendência russa, alemã, me criava no Brasil, morava no Brasil. Então, eu falei, eu sou um russo brasileiro com passaporte, eu sou um alemão brasileiro, um russo brasileiro com passaporte alemão. Um russo brasileiro com passaporte alemão. Então, tem essas influências, em termos culturais. Cheguei no Brasil, na verdade, minha família, como muitas famílias, não tinha muito mais espaço depois da guerra, numa Alemanha destruída. Então, meus pais decidiram a sorte no Brasil. E meu pai chegou aqui com dois filhos pequenos, esposa, sem falar o idioma, com cinco magos alemães. O pouco que a gente tinha conseguido reunir foi roubado no porto de Gênova. Caramba! Viemos num navio, que era um cargueiro, que foi transformado em carga em massa de pessoas. Mas o Brasil nos recebeu de braços abertos. Permitiu ao meu pai, com todas essas dificuldades, criar a minha irmã, a mim, dando curso universitário para os dois. E temos uma vida muito razoável. Então, a minha gratitude ao Brasil é muito grande, a minha gratidão ao Brasil é muito grande. E eu realmente sou brasileiro por escolha. Ou seja, eu escolhi ficar aqui. E aí, estou aqui desde 49, fiz aqui toda a minha instrução. Você nota que eu praticamente não tenho sotaque. Eu falo uma portuguesa excelente. Não? Já. Mas, e quando há um embate entre Alemanha e Brasil, é uma discussão para mim que eu fico muito em dúvida. E você veio para São Paulo. Teu pai veio para São Paulo, se estabeleceu em São Paulo. Não. Nós viemos primeiro para Minas Gerais. Meu pai trabalhava numa empresa americana chamada Morrison-Cutson, que é uma grande empresa, uma mega empresa de engenharia da época. Nós estamos falando da década de 50. Teu pai era engenheiro também. Engenheiro. Então, nós fomos lá e o papai estava trabalhando numa subestação. Depois, nós fomos para uma usina no complexo Rio Light. Quando a gente vai de carro para o Rio, a gente passa pelas represas do complexo Rio Light. Chama Represa do Vigário. Então, o papai construiu lá, ajudou a construir uma usina. São quatro no total. Uma delas o papai ajudou a construir. E lá foi o meu grande problema, porque só tinha de loirinho minha irmã e eu. O resto, não. E nós éramos muito segregados. Sofremos um bullying tremendo, porque além de loirinho, de olho azul, estranho em relação àquele meio ambiente. Eu falava com sotaque. Então, foi um negócio realmente complicado em termos de criança. E você tinha o quê? Já uns 10 anos, assim? Nada. Eu tinha 5 anos, 5, 6 anos. Eu fui, é a época difícil. Porque criança não... Não tem filtro. Não, criança é. Daí, de lá, nós fomos para um... Eles chamam de ilha, mas não é ilha. É um... Morretes, no Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Eles chamam aquilo de ilha de Morretes, mas não é ilha. E meu pai era encarregado da parte elétrica de uma usina de fabricação de cimento, que era da mesma empresa, Morrison Knutson. De lá, nós fomos para Porto Alegre. Em Porto Alegre, então, ficamos bastante tempo. Eu comecei a escola nessa ilha. Era uma sala, para o pré e para os 5 anos primários. Só tinha isso. Era uma professora para tudo isso. A professora dava a matéria para cada aluno na mesma sala. Na mesma sala. E nós íamos para a aula no dorso de uma égua. Caramba! Chamada nega, cega de um olho. Nossa Senhora! Que levava quatro crianças no dorso. Caramba! Cena de filme! Era a lotação. Ela ia para a casa de cada um, ficava do lado da cerca, para a gente poder subir. Chegava lá na escola, do lado de um barranquinho. Ela já encostava para vocês descerem. Descerem. Aí tinha a cineta do recreio. Ela sabia que tinha recreio. Mas ela ia lá para conferir. Ficava solta. Que espetáculo! Ficava solta. Voltava lá para afastar. E depois ela vinha, pegava a carga dela e distribuía. O difícil era explicar para a nega que uma criança não ia. Ela estava esperando a última. Ela não admitia. Ela estava esperando a carga completa. Então, esses são os detalhes. Aí vamos para Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu entrei no primário, fiz o ginásio. Fiz o primeiro ano científico. No Júlio de Castilhos, um colégio padrão de estado. Tinha que, inclusive, fazer vestibular para entrar lá. E aí meu pai foi transferido para São Paulo. Nós estávamos no burburinho do regime militar. Estava eclodindo naquele momento. E de lá, então, aqui eu fiz o segundo e terceiro ano. Eu sou da velha escola. Científico. Eu fiz científico ainda. Deve ter sido um dos últimos, mas ainda fiz. Eu fiz a universidade, depois aqui e trabalhei. E aí você foi fazer engenharia no Mackenzie. E você, nessa época, você foi fazer engenharia? Você já gostava de carro ou você foi fazer engenharia muito por conta de influência do teu pai e tal? Olha, eu acredito que deve ter havido uma influência do meu pai, sim. E vou entrar, eu vou devagar agora. Claro, claro. Pode, claro. Só para explicar, da minha família de quatro pessoas, só eu sobrevivi. Meu pai, minha mãe e minha irmã já se foram. Dizem que a erva da linha dura mais tempo, né? É mais difícil. Em latim, né? Malon vason, non frange, então. E aí, a minha mãe, ela era astróloga. É legal. E ela foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Astrologia, da APA. E ela inventou de fazer o meu mapa astral. E quando ela... Aliás, o mapa astral para ela era só uma muleta, porque ela vinha tudo da intuição. Era incrível. Aí ela olhou aquele mapa astral e falou, que sorte, que sorte. Eu falei, que foi, mãe? Eu chamava ela de... Marguerite, o nome dela, apelido Marga. Eu chamava ela de Marga Bidu. Bidu? Que foi Marga Bidu? Ela falou, que sorte. Eu falei, por quê? Porque, na verdade, o teu mapa astral te coloca como um excelente neurocirurgião. Mas você não sabe se cobrar. Você seria um excelente neurocirurgião pobre. Eu te prefiro um engenheiro remediato. Então, eu fiz a engenharia. Carro, eu gostei desde zero. A tal ponto, meu pai, minha mãe, eles sempre tinham a revista Life, revistas americanas, a Popula Mechanics. Sempre tinha em casa. E eu recortava os carros da Life. Do lado da minha cama, eu estendi, entre duas ripas, um plástico transparente e colava os carros na parede. Os carros que você recortava da revista. Então, eu sabia. Edsel, Belé, Buick, tudo. Ponyac. Tudo. Eu sabia de tudo. E o meu primeiro... Mas aí, espera um pouquinho. Antes do seu primeiro carro, qual foi, nessa infância aqui no Brasil, o primeiro carro do teu pai? Que você lembra. O meu pai levou muito tempo para poder ter carro. E ele comprou um pata-choca. Tá. Um Dodge 42. Ah, o pata-choca, o Citroën. O Citroën. 11 CV, normal. O Citroën tinha três gradações. O Liger, o normal e o familiar. O Liger era o menorzinho. Todos da mesma cara, mas era menorzinho. O normal já era mais bujidão. E o familiar tinha uma janela mais atrás. E o porta-malas tinha o estepe... Para fora. Para fora. Quer dizer, o estepe para dentro e a tampa para fora. A tampa para fora. Tá. Muito bem. Então, o primeiro carro do meu pai foi um Citroën. Acontece um detalhe. Você perguntou se eu gostava de carro. Agora eu vou falar com os velhos. Como é que eram os ônibus antigamente? O ônibus, ele tinha o motorista, um motor, um banquinho na frente. Atrás daquele banquinho na frente tinha a porta que entrava o pessoal. Que lugar que eu corria para pegar? O do motor. O banquinho na frente. Na frente do lado do motor. E qual era a brincadeira que eu fazia? Eu põe umas latinhas no chão e ficava fazendo o ruído e a troca de marcha. No seco. Aí meu pai comprou o carro e ele deixava na garagem. A casa era linda, muito grande. Ela tinha uma entrada de garagem mais ou menos de uns 30 metros. Tá. E lá no fundo era a garagem. E o portão da rua aqui. Aí eu ia lá no carro do papai, que ele deixava a caixa e ligava. Ficava ouvindo o motor. Desligava. Ligava. Uma vez eu liguei... O Citroën, o câmbio é no painel. Então eu liguei a ré, mas eu dei pouca aceleração. Aí ele foi um pouco para trás e morreu. Falei, é. Mas eu não vou... Aí eu peguei, empurrei o carro para frente e deixei lá. Aí o meu pai falou, eu vou te ensinar a dirigir. Acredite se quiser. Eu engatei a ré. Saí com o carro de ré. 30 metros. Até a rua. Dei três voltas. Era rua Itapitocay 674. Quem for de Porto Alegre sabe do que eu estou falando. No bairro Cristal Novo. Então eu dei... Subi nem descido. Dei três voltas com esse trem. Estacionei na garagem. Aí o meu pai falou, quem te ensinou a dirigir? Ninguém. Ou seja, na sua cabeça você já foi fazendo o mapa mental do que você tinha que fazer para o dia que você fosse dirigir. Total. Total. E tinha tudo. Quer dizer, eu nunca, ninguém me ensinou a dirigir. Eu aprendi com os motoristas de ônibus. De ônibus. Na observação. Na observação. Que legal. Aí meu pai quis que a minha irmã fizesse o mesmo. Coitado. Porque ele falava, a tua irmã é mais velha, é mais inteligente e é menos penteia. Só que ela não passou horas do lado do motorista de ônibus prestando atenção. Não. Ela subiu com a ré numa escada, quebrou um vaso, amassou para a lama. O papai fez um erro brutal. A minha irmã nunca conseguiu dirigir. Traumatizou. Ali. Mas é isso aí. Eu estou me divaguei e agora vamos voltar. Não, mas essa parte é a parte mais legal. Com quantos anos o Bromão Vim? Isso? Eu tinha de 10 para 11 anos. E aí, para continuar, houve em Porto Alegre um jogo mundial universitário chamado Universíades. Em 1963. E como eu falo russo, eu fui intérprete da delegação russa, que na época era soviética. Só que eu sou monarquista, não tenho nada a ver com isso. Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Mas eu tive naquela época, meu pai deixava em Porto Alegre, eu dirigindo. Eu tinha na época, então era 14 para 15 anos. Eu levei no meu carro grandes esportistas russos. Valery Brumel, que foi um grande saltador em altura. Tamara Press, que era arremessadora de peso. A mulher era um homem. E eu fui levá-la para comprar sapato, coitado. Mas não tinha sapato de mulher, tamanho 45, né? Ela pegava, quando ia da Vila Olímpica para o estádio, era o estádio olímpico do Grêmio, grande Grêmio. Então, ela pegava os homens, levantava pela cintura e jogava para dentro do homem. Se o cara não fosse esperto, ele caia de boca. Então, até esse eu tive a oportunidade, uma experiência incrível. Viu? E quando você fala o meu carro, ainda era esse Citroën? Não, já era o carro teu. Era o Citroën. Então, o Citroën ficou bastante tempo lá. O Citroën ficou muito tempo. O Citroën veio até São Paulo. Ah, que legal. Você lembra o ano dele, não? Hã? Você lembra o ano dele? 51. 51. E aí, o meu pai, ele me deixava dirigir até o momento que eu tantas vezes quebrei o carro. E o papai falou, de agora em diante, você pode continuar dirigindo, mas você paga o conserto. Aí, eu sosseguei o facho. Aí, você procurou a égua de volta. Muito bom, muito legal. E, bom, aí vocês vieram para São Paulo. E o teu primeiro contato com o Fusca, quando foi? Foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre ainda. Meu pai trabalhava naquela época na Siemens. Tá. E era uma praxe dos funcionários da Siemens, mais graduados, trazerem os carros como bagagem desacompanhada. Vinha de navio. Um deles, inclusive, usava a caixa que o carro veio, porque ele veio num caixote, como garagem. Ah, que legal. Porque ela era coberta com papel asbesto, papel, né, bituminoso. Então, era uma ótima garagem. E, então, eu tive contato que tinham dois colegas do papai, dois de nível Heráculo Superior, que tinham o Fusca, e levavam a gente para passear. Evidentemente, onde é que a gente ia? Lá no bagageiro. Lá atrás. Lá atrás. A gente falava o Chiqueirinho na época. Chiqueirinho lá atrás. Então, naquela época já eu tive contato. O outro contato que eu tive com o Fusca foi no ano de 1958, que minha mãe, ela era uma lutadora, ela participou de um concurso de perguntas e respostas. Na rádio? Na rádio. Com toda dificuldade, ela tinha dificuldade de entender, por exemplo, duplo sentido, ela não entendia. Não conseguia discernir. Piada, ela não conseguia discernir. Era difícil para ela. Mesmo assim, ela chegou, respondeu sobre Leão Tostói e o livro Guerra e Paz. E ganhou duas passagens da Paris. Nossa, que legal. Na volta, ela me trouxe um Fusquinha que eu tenho até hoje. Ah, um Fusquinha é uma miniatura. É. Em 1958. É, eu tenho até hoje, está lá na minha estante. E aí, quando você é acostumado com o Citroën, com aqueles carros americanos colados atrás da sua cama e tal, quando você teve o primeiro contato com o Fusca, como é que foi aquilo? Olha, o Fusca, realmente, o contato que eu tive mesmo, foi quando eu comprei o meu primeiro Fusca. E o único é o atual. É um casamento sério. É. O pessoal coloca no Facebook lá, né? Em relacionamento sério com o Fusca. É o meu. Eu te perguntei isso para saber se tinha sido um amor à primeira vista, quando você conheceu o Fusca, ou se foi uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo até você ter o seu primeiro. Antes do Fusca, eu tinha um Xerolet 47, minha idade, que eu queria chamar de Mano, mas não dava, porque ele estava muito arrebentado. Então, eu chamava de Titio. E ele quebrou o motor, então o concerto ia ficar muito... não ia valer. E eu dava aulas para... aulas particulares. Como na minha época, estudante universitário se virava dando aula particular. Eu dava aulas particulares para um senhor chamado Joseph Rindlott, que ele era um grande fotógrafo, um grande cineasta, e, na época, fazia desenho animado para propaganda. Muitas das propagandas da Varick, por exemplo, aquela propaganda do japonês que foi para o Japão, o Kurahim Mataro, ele fez. E ele precisava de um carro para colocar a câmera para filmar. Aí ele comprou esse Fusca, a história é longa, podemos contar depois. E o Fusquinha estava parado, ele já estava desativando o Fusca. E o Chevrolet tinha quebrado. Então, nós fizemos uma vaquinha familiar. Minha irmã entrou com pouco, ela já trabalhava, meu pai e eu. E saiu o Fusca, cujo apelido é Rosinha. O Fusca, que é o Fusca que você tem até hoje. Que é um Fusca 50 e... Ele é 56. 56. Apesar da placa ser 55, ele é 56. Tá. Não tinha a placa 56, eu cheguei no aproximado. Então, esse Fusca foi comprado em Porto Alegre ainda. Não, em São Paulo. Ah, já em São Paulo. Já em São Paulo. É, a faculdade eu fiz aqui. Você fez aqui, você fez uma 15 aqui. Aí foi na época que você comprou o primeiro Fusca. Agora, ali foi um amor à primeira vista, né? Porque era um... Era o xodó familiar. Todo mundo adorava o carro. Meu pai, na época, também tinha Fusca. Então, a gente adorava. E nesses anos todos, né? Você falou 50 e... O carro é 50 e... É 56. É 56, mas você já comprou em 71. Ah, em 71. Tá. Em 71. Então, nesses 51 anos que você está com o carro, nenhuma vez você chegou a pensar em trocar, em pegar um mais novo, em pegar um e tal? Você sempre quis ficar com ele? Definitivamente não. Eu tive vários outros casos, evidente. Sim, claro. Evidência. Mas... Inclusive um segundo Fusca ao mesmo tempo, não? Não. Não. Eu tive um Opala roxo beliscão. Roxo beliscão. É, era... Lembra aquele roxo metálico? Era o Violeta. Violeta. 73, então. É. Que legal. E como é que era esse Opala? Era um Opala cupê, quatro portas? Era um cupê. Com vinil branco, ou não? Sem vinil? Não, não tinha vinil. Não era o especial, não era o standard. Tá. Quatro cilindros. Aham. Depois eu tive uma Caravan amarela, que era o submarino amarelo, evidentemente. Aham. Aí eu tive um Dodge Dart RT. Você teve um Dodgeão, então? Dodge Dart RT. Aham. Que me dava banho, porque aquele maldito daquele quadrigete... O carburador fazia choar. O que aquilo jogava gasolina pra fora era brincadeira, né? Depois, na época do Dodge, eu fui pra Alemanha fazer o primeiro estágio. Aham. E aí voltou, teve uma série de outros carros. Eu andei muito com o Fusca quando eu voltei do estágio, porque não tinha como organizar pra ter um outro carro, então o Fusca foi um carro de uso por muito tempo, né? E assim foi a minha sequência de carros. E assim, e quando que, do Fusca, do seu carro de uso, em que momento você começou a se interessar pra estudar a história do Fusca? Quando que virou essa chave de ser só um usuário de Fusca pra ser um pesquisador, pra ser uma pessoa interessada em toda essa história do Fusca? Em 1985, eu vinha descendo a Heitor Penteado. Quando um Fusca Split Window, daqueles verdes, aquele verdinho das janelinhas, né? Veio-me fechando, abanando, fechando, fechando, e daí paramos ali onde hoje é a estação do metrô. Exatamente onde é. Lembro perfeitamente. Você tinha do lado direito, assim. Perfeitamente. Era o senhor Gavino. Ele, meu, 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 você sabe que o clube do Fusca vai fazer um passeio? Eu falei, não. Você tá me confundindo com alguém aqui. Eu nem sei que tem clube do Fusca. Olha, é lá com o Sérgio Eduardo Fontana, lá na Borra Center, na Duque de Caxias, vai lá, te inscreve, vai ser um passeio ao Pico do Jaraguá, vai ser um negócio muito bacana e tal. Entrei no clube do Fusca. Na época chamava Sedan Clube, porque a Volkswagen não liberava o nome Fusca. Entrei no clube, pouco tempo depois já assumi a diretoria. E percebi que não tinha nenhum livro em português sobre a história do Fusca naquela época. Então, eu comecei a trabalhar nesse livro aqui. Mas, como os trabalhos eram muito absorventes para gerir o clube, eu fui reunindo material. Eu fiz, inclusive, uma campanha chamada Em Busca do Fusca, que passou em muitos jornais do Brasil inteiro e a resposta foi muito pequena. E o que era o Em Busca do Fusca? Era para procurar material político. Ah, entendi. Para procurar dados, histórias, detalhes de concessionários. E até então, a participação da Volkswagen, o contato de vocês com a Volkswagen era zero. Era difícil. Era difícil. Mas eu consegui quebrar o gelo, porque esses eventos, mega eventos em Interlagos, boa parte deles eram patrocinados pela Volkswagen. Não todos, mas... Mas começou uma aproximação maior a partir desse momento. É, a partir desse momento. Inclusive, eu consegui, na época, uma carta que a Volkswagen nos cedeu depois, em caráter precário, o uso da palavra Fusca, que é uma marca depositada da Volkswagen. Então, aí eu comecei a estudar, comecei a comprar livro, comecei a me interessar. No começo, com o Fusca, no começo, eu devo confessar, que eu pus o para-choque para cima, coloquei... Davam aquelas atualizadas que eram... Tem uma... Mas, logo depois, eu caí em mim e comecei a comprar peça também para reforma e tudo. E comecei a me interessar com a história. E a história do Fusca, para quem começa realmente, não só a ver o que infelizmente circula de maneira errada na internet hoje em dia, há muita bobagem quanto a isso na internet, mas quem entra, compra um livro, lê, estuda e tal, é algo cativante, é um negócio maluco. Quer dizer, você tem um maluco, um gênio do mal, com um gênio do bem, produzindo um carro que quase acabou na guerra. Aliás, nem começou praticamente na guerra, começou depois. E que veio a ser o carro mais vendido do mundo depois, em termos de quantidade e de modelo igual. E teve o sucesso um bom tempo depois da sua gênese, né? Muito, 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 foram muitos anos mudando aqui, mudando ali um pouquinho e tal, mas olhando, não tinha como não reconhecer. Não é que nem o Corolla, o Corolla fala, não, o Corolla tem... Mas são carros totalmente diferentes que usam o mesmo nome. Mas são oito ou nove gerações, oito ou nove gerações. E às vezes, de uma geração para outra, não aproveita um parafuso, o carro é completamente novo, né? É, mas o Fusca, né? O Fusca é Fusca. E, Alex, então acho que agora a gente pode começar a falar um pouco da história do Fusca, da gênese do Fusca, e seria legal você colocar, sem a gente dar dedada no olho dos outros, mas quais são as informações erradas que as pessoas veem na internet, né? Eu vou tentar, eu vou tentar, mas eu esqueci de falar uma coisa. Diga. Que vocês já devem ter percebido intuitivamente. Eu demorei muito, quando bebê, quando pequeno, a começar a falar. Eu acho que foi com quase dois anos que eu comecei a falar. Mas daí eu não parei mais. Como vocês estão percebendo, né? Deixa eu fazer só um adendo aí com relação ao Sedan Clube. Eu não lembro exatamente o ano. Eu fui numa reunião do Sedan Clube, na camisaria Varca. Sim. E eu fiz o cadastro. E a minha carteirinha, eu não lembro se era número 20 ou número 40. Mas que espetáculo, na camisaria Varca. Na camisaria Varca. E existe ainda o cadastro no clube. Não está ativado, mas ainda tem. E eu lembro que era uma coisa que tinha uma carteirinha de plástico com papel dentro. E eu deixava lá guardado. Bem interessante. O Francisco Varca. Ah, por isso. Agora que entendi. O Francisco Varca, que é um grande colecionador também. Ele tem uma casa em Campos de Jordão que é só mementos de Fusca, miniaturas, etc. Tem muita coisa. O Francisco Varca era do clube. E como a grande dificuldade é aonde se encontrar, aonde ter uma sede, ele, por algum tempo, emprestava. Aliás, era um negócio complicado. Eu quero uma garagemzinha que você quase caía, porque era uma rampa maluca para descer e tal, abafado e tal. Mas eu levava um amplificadorzinho para o pessoal ouvir alguma coisa. Um amplificador que eu mesmo montei. Então, e ali foi sede do clube por um bom tempo. Aquele prédio foi vendido, depois virou Receita Federal, agora não é mais Receita Federal. Aonde é? É na... É na... É na que ele está indo, né? Você pega a Teodoro Sampaio, uma esquina antes da Schalmann, subindo a Teodoro Sampaio. Não sei se é Francisco Leitão o nome da rua. Não, lá em Pinheiros, naquele pedacinho. É, o prédio, ele era defasado da esquina, mas ele ia até a outra rua em L. Então, a entrada da garagem era nessa Francisco Leitão, se não me engano, para um prédio que estava... Na outra rua. Na outra rua. Entendi. Era naquele lugar. Agora, o Francisco Varca, ele fez um acordo com o irmão. O irmão está tocando um negócio e ele, infelizmente, está vivendo de renda. Uma coisa muito difícil, eu tenho uma pena dele necessitado, né? Eu lembro de um comercial da Camiseria Varca, no final dos anos 70, na televisão, que falava assim, Camiseria Varca, camisa de todos os tamanhos, não sei o quê, papapá, lá 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 lá. Aí aparecia a estátua do Borba Gata e uma voz falou, tem pra mim também? Aliás, o slogan deles era meio pejorativo hoje em dia, né? É... A camisaria do Gordo Elegante. Do Gordo Elegante. Bom, aí então era lá o Sedan Club, era a camisaria Varca. O Sedan Club, eu conheci no Salão do Automóvel, e aí estavam divulgando as reuniões, eu falei, eu vou numa reunião, eu quero conhecer. E no Salão tinha feito um pré-cadastro, e aí no dia da reunião eu peguei a carteirinha... E você tinha Fusca nessa época? Não, não, você foi de curioso. Era menor de idade, era criança. Ele é jovem. E o seu Fusca, ele tem teto solar? Tem. Original de fábrica. Que legal. E eu consegui uma raridade, eu consegui o pano do teto, que é da cor do carro, vermelho e coral, com part number. Que legal. Um NOS. E aqui no Brasil, o Fusca com teto solar, que anos que ele foi, isso foi mais pra frente um pouco do que o seu. 65, né? 65. Foi muito pouco tempo, né? Aliás, aí teve um episódio tão triste de... Pra variar, foi no Rio de Janeiro que fizeram isso, né? Chamaram o Fusca com um teto solar metálico. V-Basto. Da maior qualidade. A Volkswagen investiu pra dar algo do primeiro mundo pro brasileiro e chamaram aquilo de Kornowag. De Kornowag. E aí... Tinha gente que chegava a soldar o teto, né? Uma imbecilidade. Eu não acreditava. E também aquele negócio de carro só de duas portas, né? Porque quatro era táxi, mas tudo bem. Aham. Bom, e aí voltando pra gênese do Fusca, então. A história que todo mundo escuta, né? Que foi um pedido do Fihard, um carro que fosse resistente e tal. O que o pessoal conta de errado nessa história, assim? O que tem de fantasia? Olha, eu no momento não me venha... Entendi. Eu não fiz esse filtro. Aham. Não me preparei pra isso. Mas talvez venha no... Não é que seja errado, mas... Eu acredito no seguinte. Realmente, o carro foi um contrato que Hitler forçou a Federação da Indústria Automobilística Alemã a assinar com o escritório de Porsche para confeccionar os três primeiros protótipos. Para ter um carro que tentasse equiparar, de alguma maneira, a disparidade da quantidade de carros per capita, por exemplo, nos Estados Unidos, com o zero per capita na Alemanha. Porque na Alemanha só tinha carro pra rico. Não tinha um carro popular. E deixa eu te cortar uma coisa que era uma das curiosidades que eu tenho. Essa Federação da Indústria Automobilística Alemã era uma... Era um sindicato dos produtores de automóvel. Era uma entidade que reunia os produtores de automóvel. Sim. E aí eles tinham que fazer esse... Foram forçados a fazer esse contrato. Assinar o contrato e apagar. Foram forçados a pagar. Ninguém queria fabricar. Beleza. E aí saíram os protótipos. E quem fabricaria? Esse é... A história é meio complicada. Vamos voltar pro começo? Vamos voltar pro começo. Tá, tem antes disso ainda? Eu já tava. Eu achei que o começo era esse. Vamos voltar pro começo? O começo de tudo foi a cristalização de um conceito. Que se usa a palavra alemã Zeitgeist. Espírito do tempo. O americano chama State of the Art. E aqui é Estado da Arte. Mas a palavra Zeitgeist, como ela é chata, ninguém entende, fica mais bonito falar. Para que esse conceito pudesse existir, precisava de uma coisa. Suspensão independente nas quatro rodas. Para que houvesse suspensão independente nas quatro rodas, foi necessário inventar a suspensão de semi-eixos oscilantes. E isso foi feito por Edmund Rumpler em 1903. Primeiro capítulo. Em 1903. Então já se podia fazer um carro com suspensão independente nas quatro rodas. O outro capítulo que veio foi o chassi em forma de tubo central. O primeiro que fez o chassi em forma de tubo central foi a Rover. Em 1904. Eu tô falando em 1904. Olha a idade. Deixa eu abrir minhas fotos. Se elas abrirem, né? O meu computador, ele é o arquivo 1, foto 02. Deu? Então esse é o chassi do Rover. Você tá olhando aí? Tô me olhando aqui, ó. O chassi do Rover tá aqui, ó. Tá. Ótimo. Assim eu tenho pedido. É isso. Obrigado. Aí tinha mais um conceito. Motor traseiro. Um conceito opcional, porém muito forte. Principalmente por países onde tem muito frio. Motor arrefecido a ar. E mais um conceito. Carroceria aerodinâmica. Você passa pra foto 3, por favor? Um exemplo aqui da carroceria aerodinâmica é esse carro também do Rampler. O cara que inventou a suspensão de braços oscilantes. Algumas palavras sobre o Rampler. Rampler era um grande engenheiro de aviação. Ele conhecia a aerodinâmica como o Poulos. Mas como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ela foi proibida a fazer avião. Isso se repetiu na segunda, mas vamos ficar na primeira. E ele se virou para a parte automotiva. E aí ele fez esse carro, que é o Tropfenwagen, que é um dos exemplos mais sofisticados de aerodinâmica. Então nós temos Eixo, chassi de eixo tubular central. Suspensão independente. Rodas e... Arrefecimento a ar. Arrefecimento a ar e carroceria dinâmica. É, carroceria dinâmica. Isso foi usado por muita gente. Muita gente. Aí aparece os inventores de coisas feitas, dizendo que inventaram o Fusca. Só estou colocando isso. Agora eu acho que... Tanto que tem várias... Eu estava contando outro dia. Tem vários carros da mesma época que usam esse conceito. Por exemplo, eu vou pedir para passar o vídeo 1, da pasta 1. Esse vídeo, eu vou mostrar alguns tipos de chassi. Para você ver quantos carros usavam um chassi... Um chassi tubular... Tubular central. Central. E tem alguns que já tinham motor traseiro arrefecido a ar, que não é Volkswagen, que não era Fusca. Mas engenheiro, com engenheiro, troca o bisu. Já vai aparecer... Já começou? Já. Momentinho que ele... Ué? Não demagou? Acho que ele está... Opa, chegou. Chegou. Então, o primeiro, o Rover, você vê aí, né? E aí você vê o Simplicia, você vê vários outros modelos. Esse é o Comisbrot, que é o primeiro carro com essa configuração fabricada em série. Esse é do Ardegans. Não, esse é o Tatra. Uhum. Olha esse, com o motor arrefecido a ar atrás, e suspensão independente das quadras. Esse é o Ardegans. É do Gans, que diz que é inventor do Fusca. Bobagem absurda. Esse já é um protótipo da Tsunda. Esse é o protótipo da NSU. Aí é o Gans também. O NSU está a NSU Porsche. Teve envolvimento da Porsche naquele... O Porsche. O Porsche. A Porsche não existiu. O Porsche. E aí são protótipos, já do Volkswagen anteriores, todos no mesmo conceito. Então, o que que isso mostra? Isso mostra que esse conceito estava arraigado. Ele tinha que ser o quê? Lapidado e colocado numa receitinha de bolo que desse o carro mais querido do mundo. O conceito veio antes do Fusca. O conceito já existia. Era o feijão com arroz. Hoje em dia, por exemplo, se você vê um carro de Fórmula 1, você vai ver todos eles têm as mesmas componentes. É o espírito da arte da aerodinâmica. Se você for ver a asa traseira, o suporte da asa traseira, que abre e fecha, é igual em todos os carros, praticamente. Todos têm a mesma asinha. Aí, ou inventa uma asinha assim, torta, do lado do retrovisor, todo mundo coloca aquela maldita... Ganhou uma corrida, todo mundo copia. Aí vem o conceito de copiar, se basear, fazer em paralelo, coisas que foram feitas por cabeças diferentes, mas deram no mesmo resultado. Aí você tem várias variantes. Então, é assim que a coisa... nós estamos nesse conceito. Aí nós vamos chegar numa pessoa absolutamente brilhante chamada Porsche. Um jovem que fez um carro elétrico com um motor no cubo da roda, chamado Loner Chess, que foi exposto em 1900, na exposição de Paris, aquela que... a quem nós agradecemos a Torre Eiffel. Que a Torre Eiffel foi do pavilhão francês nessa exposição de Paris. Nessa exposição de 1900. Já naquele tempo, o cara inventou isso. Depois ele viu que a bateria era fraca, ele colocou dois motorzinhos elétricos tocando geradores e fez o primeiro híbrido. Isso foi cinco anos depois. Em 1905. E vai me dizer que um camarada desses precisa copiar alguém para fazer um Fusca? É o fim do mundo, né? E aí, botando um pouco de pimenta, tem aquela polêmica do Tatra, né? Que acabou tendo até uma indenização. Aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Eu e você nos conhecemos. Eu te passei dicas técnicas, você me passou dicas técnicas, aí eu morri e você está aposentado. Aí o teu filho decide que eu roubei o teu projeto. Ou seja, foi uma coisa décadas depois de qualquer coisa. Você já era morto e um Fé da Mãe decidiu processar a Volkswagen e um idiota de um juiz que não entende lucas de engenharia deu ganho de causa para a Tatra. Assim até eu. É, porque a gente está contando histórias da década de 30, final da década de 20, começo de 30, e esse embrólio todo acabou em 61, né? Quer dizer... Entendi. Aí, e tem gente que conta a história para cima e para baixo, mas a realidade foi essa. O Tatra, quer dizer o Tatra, o engenheiro da Tatra, cujo nome me escapa agora... Que deve ser um palavrão, né? Não, não era. Inclusive, esse engenheiro, ele trabalhou junto com o Rampler. Ele fez estágio, foi assessor do Rampler. Com o Rampler, ele aprendeu, nesse carro esquisito, o Tropenwagen, ele aprendeu o conceito dessas regrinhas. E ele pegou essas regrinhas e aplicou. Só que ele aplicou três anos ou quatro anos antes do Porsche. E num carro grande, num carro de luxo. Não foi, não foi, não foi. Aí eu vou ter que me adiantar um pouco, um momentinho. A foto Tatra 570, de 1933, está lá no fundo do arquivo. Dentro da 1? Hã? Dentro de que pasta? Pasta 1, fotos, Tatra T570, é um carro azulzinho. Tá vendo? Então, esse carro nunca entrou em produção porque não teve dinheiro para bancar a produção. Ah, esse é pequenininho. O que ele te lembra? É parecido com o quê? Não, ele é parecido com o Fusca, ele é parecido com o Renault aqui na frente, ele é parecido com um monte de coisa, né? Mas ele, então, esse carro, ele tinha. Chassi de ex-central. A receita que você falou. Suspensão independente nas quatro rodas. Motor traseiro arrefecido a ar e carroceria aerodinâmica. Como é que é a palavra em alemão mesmo? Zeitgeist. Zeitgeist. Zeit? Zeitgeist. Geist. Zeit? Geist. Fala aí você também. Zeitgeist. Aí, ó. Zero gut. Fluente alemão. Então, você vê, é o conceito. Ele aprendeu essa técnica com o Rambler. Mas ele não vai dizer que ele aprendeu com o Rambler, ele vai dizer que ele inventou. Carro que foi inventado e que tem patente, só tem um que eu conheço. Qual é? Que é o triciclo da Mercedes. Aquele carrinho da Mercedes. Depois, tudo é uma evolução da evolução da evolução. Depois, não é mais invenção, é desenvolvimento. Perfeito. No desenvolvimento, pode ter invenção. Eu inventei a suspensão de barra de torção, que foi, no caso, inventada na França, pelo Citroën. E o Porsche comprou a patente do Citroën e usou no Fusca. Assim que acontecem as coisas. Agora, não. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas a palavra Volkswagen. Já pode... Pode tirar o tátra. Obrigado. Já foi muito merchan para os tchecoslovacos. A palavra Volkswagen. O que é a palavra Volkswagen? Para começar, um pouco de gramática alemã. Em alemão, o substantivo tem letra maiúscula. Então, o nome próprio tem letra maiúscula. Não há diferença do substantivo para o nome próprio. Volkswagen, em princípio, é um conceito. Carro do povo. Esse conceito já existia quando o pessoal na trincheira da Primeira Guerra Mundial xingava os ricos que tinham carro e gostariam de ter ele um carrinho para andar. Então, o Volkswagen é um conceito que já existia. Muito bem. Só que esse conceito, ele foi encampado pelo terceiro Reich. E passou a chamar de Volkswagen só o carro deles. Então, nós temos o conceito e um carro. Mas não parou aí. Aí foi feita uma fábrica. Como chama a fábrica? Também. Volkswagen. Olha a baita confusão que isso causa. E aí o pessoal vai fazer uma tradução de um livro, está bocejando, não entende bem, ele confunde os três conceitos. O conceito do carro, o carro e a fábrica do povo. O conceito de um carro, do povo, um tipo de veículo e o nome de uma fábrica. Então, isso aí é um motivo, grande motivo... De confusão. Perfeito. Eu só queria dizer isso. E aí, o Ferdinand Porsche, ele tinha uma veia, uma veia democrática, mas não progressista. Democrática. E ele queria fazer um carro para pessoas da classe trabalhadora. E ele era uma pessoa de difícil trato. Ele brigava com todo mundo. Tanto que ele acabou se indispondo. Ele foi diretor na Daimler. Ele foi diretor técnico na Austro Daimler. Ele pintou e bordou. Mas, no fim, ele se indispôs com todo mundo e acabou abrindo o seu escritório em Stuttgart. O escritório era na casa dele. Ele abriu o escritório dele e aí não tinha mais um patrão para dar o salário dele. Ele fez de tudo. Até polia para puxar esquiador para cima da montanha, ele fez. Qualquer negócio. E aí, ele se lançou do projeto de carro popular. No dia 16 de janeiro de 1943, ele lançou um descritivo. O nome francês para descritivo é Exposé. E o nome, em alemão, é Lastenheft. Em inglês, é um description, alguma coisa assim. Ele lançou um descritivo de como ele via um carro popular. Nunca seria um carro popular. E esse livro chegou às mãos do Führer. O Hitler era fã do Porsche. Por quê? Porque o Porsche fazia carros de corrida imbatíveis. Ele fazia carros para subida de montanha com quatro pneus atrás para ter mais torque. Caramba. Ele ganhava tudo que era corrida. Nürburgring, Monza. E isso trazia o nome da Alemanha para frente. Destaque. Tanto que no primeiro contato do Porsche com o Hitler, o Porsche disse, eu lhe admiro. E nós estivemos juntos em tal corrida. Deve ser daqueles caras que chegam do lado e falam, tudo bem. Nem ele já acha que o Porsche nunca se lembrou desse contato. Em todo caso, Hitler decidiu que Porsche seria o seu engenheiro por causa do portfólio do Porsche. O cara era... Eu faço... Eu vou fazer mais uma digressão, tá? Já está muito tarde, não? Não. Mais uma digressão. Deixa eu deixar um recado só. O pessoal vai demandando o superchat. Quando a gente estiver mais ou menos na metade, a gente para para responder umas perguntas. Depois a gente continua. Vamos lá. Tá. Aí vem o perigo, né? Onde é que eu estava mesmo? Você estava na digressão. Na digressão. Na digressão. E que digressão? Bom, eu volto já. Essa parada... Eu te cortei aí. Me cortou. Você estava falando do Porsche, que ele... O primeiro contato do Porsche com o Hitler, que ele escolheu para ser o seu engenheiro. Eu estou que nem o Lula no debate lá. Eu realmente me fugi o fio da merda, mas ele volta. Em todo caso, o que o Porsche tinha feito, o seu currículo, o seu gabarito reconhecido, o qualificava para fazer o carro. Havia uma reação muito grande. Eu, infelizmente, não coloquei aqui aquela foto do Ford Volkswagen. Lembra? Sim. Toda a indústria, na época, todos tinham um carro pequeno. A Opel tinha um carro pequeno. A Ford tinha um carro pequeno. Todos queriam empurrar o carro pequeno para ser aquele carro pequeno que o terceiro Reich queria. Só que o Hitler queria o pequeno carro dele. Feito pelo Ferdinand Porsche. Por isso que ele, no fim, assambarcou o nome Volkswagen como sendo marca registrada do terceiro Reich. Uma estupidez, porque é um nome comum. E aí, o Porsche, ele foi contratado, ele teve a reunião e, no dia 22 de junho de 1934, foi, então, assinado esse contrato. Eu peguei essa data depois para ser o dia mundial do Fusca. O dia mundial do Fusca, 22 de junho. Porque é quando foi assinado o contrato para os três... Protótipos. Primeiros protótipos. Ah, lembrei. A grande dificuldade que tinha esse projeto é que o Hitler queria que o carro não custasse mais do que mil marcos alemães. Isso era uma estupidez. Não dava. Não tinha como. A equação não fechava. E esse valor pequeno foi o que atrapalhou muito no projeto. Porque, no projeto, eles tinham que fazer a conta para ver se dava. Dava os mil marcos. Que dava. E nunca deu. Mas, também, o carro nunca foi vendido para o público. Ou nunca foi entregue para o público. Porque teve até uma ação de cadeneta de poupança, que comprava um selo por semana, preencheu uma cartela de vários selos e ganhava o direito de ter um carro. Mas, veio a guerra e aquilo... Acabou antes que alguém preenchesse a cartela. Preencheram o manual. E, até depois da guerra, tentaram processar a Volkswagen, mas não tinha pega o processo. Então, esse foi um dos obstáculos. E, o Porsche, outra coisa que as pessoas... Esse, sim, eu posso falar, porque eu sei que é um erro. As pessoas dizem, Porsche inventou o Fusca sozinho. Porsche tinha uma baita equipe de engenheiros. Ele tem até com os nomes aqui para não me atrapalhar. Ele tinha um coordenador, um superengenheiro, chamado Karl Rabe. Ele tinha o Erwin Comenda, que era o projetista de carroceria. O Erwin Comenda projetou o primeiro Porsche, quando a Porsche foi feita. 356. Ele que fez a carroceria. E, como ele fez a carroceria do Fusca, tem uns pataquados, uns lesos da cabeça, que diz que foi o Erwin Comenda que fez o Fusca. Ele fez a carroceria do Fusca sob direção do Porsche. Perfeito. Uma equipe. Uma equipe dele. Ninguém faz nada sozinho. É a equipe sob a responsabilidade de um. Ele tem a responsabilidade do sucesso ou do fracasso. Perfeito. Ele tinha o Karl Fröhlich, que era de transmissões. Ele tinha o Josef Kalles, que era de motores. Ele tinha o Josef Zanradnik, que era direção e suspensão. Ele tinha o Franz Xaver Reinspiez, esse nome é importante. E o Josef Bickel, que era um de aerodinâmica. Mas o Reinspiez foi quem conseguiu mudar o motor de dois cilindros para quatro. Graças a Deus. Ah, o original, o projeto original era um motor de dois cilindros? Dois cilindros. Caramba. Não, o original era um, dois tempos. Dois tempos, tá. Dois tempos de pistão duplo, que nem as primeiras ramizetas. O pistão ajudava na exaustão, né? Mas o problema do dois tempos, eu estou dando um pulo para cima e para baixo na história. O motor dois tempos tinha um grande problema. Na equação do preço, na equação do mil. O freio era um dos itens caros. Tanto que os primeiros tinham freio a cabo, não era freio hidráulico. Alguns chamam de freio a varão, mas na verdade era freio a cabo. E o motor dois tempos não tem freio o motor. Então você precisava de mais freio para frear o mesmo carro. Então você precisava de mais freio, mais custo não dava. O maior agrado do Porsche seria fazer o carro com o motor dois tempos. E aí veio um, quatro tempos, dois cilindros, dois carburadores, que seria uma moto BMW. Vamos aí, espera aí, né? E daí o Ranspys falou, mas não vai dar, não é bom. E eles, como o Porsche era ranheta, o Ranspys era ranheta, os dois quebraram o pau. E o Porsche falou, tá bom, você tem 24 horas para me dar a solução. E o problema era no maldito terceiro cilindro. Que até hoje é um dos pontos fracos do motor, né? Sobreaquece. Ah, especificamente o terceiro cilindro. E aí ele colocou ali aquele radiador, óleo-ar, dentro da carenagem da ventoinha. Ele não existia, aquele radiador. E aquele radiador conseguiu resolver 95% dos problemas. E aí o motor partiu dos dois para os quatro cilindros. Às vezes mais é menos, né? O motor com mais cilindros foi menos custo do que se tivesse... Legal. Então deixa eu... Bom, vamos tentar retomar. Boa. Então nós vimos aqui, nós vimos o exposé. Assim, quando ele estava escrevendo aquele exposé, ele recebeu um contrato da Sundap. Sundap é uma empresa de motocicletas da cidade de Nuremberg, na Alemanha. E para fazer um carro. E ele projetou um carro até usando conceitos que ele já tinha projetado em outros carros. Agora, deixa eu ver a fotografia aqui para a gente comandar os meus queridos amigos. É na pasta 1, fotografias 5A. Então ele fez um carro com a Sundap. Mas era um carro feito também para custar pouco. Então, em vez de chapa, era couro esticado em cima de uma estrutura de madeira. Uma estrutura. Que coisa doida. Que esse aqui que a gente está vendo. Já. Exatamente. O que que era couro? Essa lateral aqui, tudo era couro? Toda a bolseria, tudo. Que loucura, hein? E eles insistiram em usar. E o Porsche foi contra, mas tem uma frase em alemão que se chama Der Kunde ist König. O cliente é o rei. Como o cliente quer, nós fazemos. E o cliente exigiu um motor radial de 5 cilindros. Então, esse carro saiu com o motor radial arrefecido a ar. Caramba, que carro. Tudo diferente o carro. Desse aí, não sobraram... Sobreviventes. Só sobrou foto. Em cima desse, concomitante com esse, ele foi contratado pela NSU. Fabricando motocicleta. Mas a NSU já fazia uns carros por licença da Fiat. Tá. E ela queria ter um carro, bem em Germany. E aí seria a foto 5B. Tá, viu? Aqui dá um deleizinho, mas tá aí. Aqui, ó. Então, esse é um carro todo em chapa. Uhum. Com... Vamos repetir. Chassi de eixo tubular central. Suspensão independente nas quatro rodas. Motor traseiro arrefecido a carroceria aerodinâmica. Amém. E esse é bem mais parecido com o Fusca do que o Tatra, do que o cara reclamou. E esse aí, tem uma história. Essa foto eu tirei na minha primeira visita ao Auto Museu Volkswagen. O Auto Museu Volkswagen em Wolfsburg, assim como para os muçulmanos, é obrigatório uma vez na vida ir à Meca, para os Fusca Maníacos é obrigatório uma vez ir nesse museu. Pronto. E esse carro está lá, esse protótipo está, um sobrevivente. Que legal. É um sobrevivente que anda. Puxa vida. E como é que ele foi encontrado? Essa é uma história interessante. Estava um funcionário da Volkswagen a preencher gasolina em seu poçante, quando ele virou para o lado e falou, não, estava lá parado esse carro. O cara que tinha esse carro não sabia o que tinha. Era fim de guerra. O que tinha para andar, andava, o pessoal fazia qualquer negócio. Se você vê a tempo, fazia triciclo para carregar coisa. Valia tudo. Então, esse cara, não sei como ele chegou nesse carro, mas ele tinha, andava, o carro andava. Muito bem. Ele dava um jeito do carro andar. E ele falou, te dou um Fusca Zero, você troca? O cara trocou no Fusca Zero. E agora vamos... E aí ficou preservado lá, contando essa história. Vamos para o vídeo 2, da pasta 1. Fazer uma analogia bem grosseira. Essa história, uma história mais ou menos parecida, é com os jipes, né? Em 1941. O Zero Estão Americano fez uma concorrência, né? A Williams ganhou, mas tinha jipe da Ford, tinha jipe de outra igualzinho. Não. Praticamente igual. O projeto foi entregue para várias empresas. E o jipe foi fabricado pelas mulheres americanas, porque os homens estavam morrendo na guerra. Eles estavam brigando lá e as mulheres fazendo carro. Já apareceu? Está pondo aqui o vídeo. Vídeo 2, é isso? Está aí? Não está tocando? Tem som. Dá para tocar o som? Está aí, ó. Opa. O som não vai dar? Não, mas está ele aqui andando. Olha ele aí, ó. Tá. Esse é um pequeno trecho, só mostrando esse carro andando na estrada, para mostrar que ele é perfeitamente... Funcional. Dinâmico e funcional. Então, esse está lá no museu. Só que, só um detalhe que eu queria adiantar para aqueles que forem seguir o meu preceito de Meca do Fusca Maniel. Nem sempre todos os carros... Estão na exposição. Tem um rodízio, né? Tem um rodízio. E tem lá agora, para quem for... E desculpa, onde é o museu? Wolfsburg. Wolfsburg, tá. É do outro lado do Rio. É do outro lado do Rio da Fábrica. Para quem for lá, a minha sugerência é que ele fique três dias inteiros lá. Só para o museu? Eu vou explicar. Sem considerar a chegada e a partida. Três dias lá. Um dia, quer dizer, vai ser para esse museu. Se ele quiser ir de carro em carro, ler a plaquinha e ver a história. Daí, o outro dia é para visitar a Autostad. Que tem um museu chamado Zeithaus. Que é um museu multimarca. Maravilhoso. Maravilhoso. E lá também tem estandes de venda das empresas do grupo Volkswagen. Porsche, Skoda e assim por diante. Seat. Lá tem. E o terceiro dia é para uma visita programada à fábrica. Ah, que legal. Tudo isso tem que ser programado. Talvez desse para fazer os dois museus num dia, mas é muito corrido. Muito corrido. Eu acho que é cansativo. Então, eu diria que três dias, programando com antecedência, porque a visita da fábrica tem que programar antes de ir. A visita da fábrica é a primeira coisa que a pessoa tem que marcar, depois os museus é mais fácil. O museu é direto. O museu não tem pré-escolha, pré-agendamento, mas a fábrica tem. Então, isso é história para aqueles que quiserem e puderem. Essa seria a composição ótima. E cada marca do grupo tem um prédio diferente. É. É uma construção diferente em locais independentes. Independentes. E lá tem também uma coisa maravilhosa, que é um prédio oval, que parece uma sala de embarque de aeroporto. E isso aí é ligado a dois prédios vazados, que parecem dois canecas. Às vezes, a fecha é muito grande, né? Que são garagens de carros que vão ser entregues. Ah, que legal. E esses carros são levados e buscados automaticamente por um elevador central que vira no eixo. Nossa, maluco. Muito legal, hein? E aí, as pessoas na Alemanha, elas podem escolher se elas querem buscar o seu Volkswagen direto na fábrica. Putz, que legal. Faz parte do complexo da fábrica um museu, um hotel, quatro estrelas. Caro. Aquele é caro. Mas acho que tem pacotes que eles dão uma melhorada no preço. Então, aí, as famílias chegam lá numa hora marcada, aí aparece o nome da família num letreiro. Que legal. O tipo do carro num letreiro. Aham. As pessoas são levadas até lá, recebem, parece que um copo de vinho ou champanhe. Aham. Recebem um mini curso sobre o carro. O que é que tem, que botãozinho faz o quê, que não sei o que é mais. Se quiser, tem uma pistinha para dar uma volta junto com... Antes de ir embora. Junto com um técnico. E aí eles vão embora. É, isso é experiência, né? Muito legal. Isso é... Então, a Autostad eu chamo de Disneylandia da Volkswagen. Agora, o museu Zeitgeist é algo espetacular. Espetacular. Não é grande, não é... Não é um museu de Morruz, aquele que... Aham. Ele tem, acho que, quatro, cinco anos. O museu de Morruz chega uma hora que você cansa de ver Bugatti, né? Mais 30, mais 20, mais não sei o quê. Não é um museu de Morruz. Aham. Mas ele tem uma diversificação e uma explicação dos carros. E está em alemão e em inglês. Ele tem... Tem que falar em inglês. Mas é muito bacana. Bom, nós vamos programar uma ida lá, né? Eu fui em 2013 e tinha uma exposição lá da Volkswagen do Brasil. Ah, que legal. Com diversos carros, Kombi, Brasília, SP2. Inclusive, no museu, no Auto Museum, tem um Puma, acho que um Puma GT e um SP2 expostos lá. Esse SP2 é a minha diferença. Porque esse SP2 tem, do lado direito, uma plaquinha Karma e na soleira da porta, escrito Karma. E por quê? Porque, com fé da mãe... Botou. Disse que o catálogo atual do Auto Museum coloca o SP2 como carro da Karma e não da Volkswagen. Que coisa, hein? A quantidade de desinformação que eles têm sobre os carros brasileiros é de vomitar, não é de chorar. Que coisa que desrespeita os nossos designers aí. Nada. E o nosso pessoal se vira para ajudá-los, para dizer o que está certo e errado, o pessoal vê aquilo e não fala nada. Talvez porque muita gente nem saiba a resposta certa. Mas é isso. E eu, inclusive, escrevi um artigo pesado sobre isso no MaxiCard. Eu tenho também alguns artigos no MaxiCard, não é só no Autoentusiastas. Porque o Autoentusiastas não aceitou o artigo, achou muito pesado. Mas é bizarro isso, nada a ver, né? É bizarro. E ainda fizeram o embossing lá, né? Colocar e tal. A própria placa da motorização do Puma também estava errada. Quando eu falava que, se eu não me engano, ele estava com o motor 2.2. O motor Volkswagen 2.2. Eu achei que era 1.6, ele tinha posto 1.7, 1.5. Errou para valer mesmo. Essa é uma coisa que precisa ser melhorada. Mas aí precisa também, eu acho que a Volkswagen do Brasil poderia ajudar a Volkswagen alemã a colocar a coisa em pratos limpos. Mas esse SP2 é a minha diferença. Eu fico muito nervoso. Até eu que não vi, fiquei agora. Eu fico muito nervoso. Eu te mando depois o link, se você quiser. Vou procurar aqui. Você me manda, eu vou ler, sim, assim que chegar em casa. Então, bom, onde estávamos? Estávamos no NSU, by port, que foi recuperado pós-guerra. Então, nós tínhamos dois pré-fuscas em fabricantes de motocicleta. Nenhum dos dois entrou em linha porque não é moleza colocar um carro em fabricação. E eles não tiveram, Larjan, o dinheiro para fazer isso. Então, são dois protótipos que acabaram... Ficaram só na fase de protótipo. Aí, começou o trabalho do Porsche e dessa equipe que eu li para vocês, que é a equipe dele, trabalhando. E eles tinham um montante de dinheiro para o projeto. Esses engenheiros, eles acompanharam o Porsche em todas as empresas que eles tiveram antes, que o Porsche esteve antes. E eles foram trabalhar na empresa própria do Porsche, ganhando menos do que ganhavam antes. Porque era uma honra... Trabalhar com ele. Trabalhar com ele. Além de ter já uma amizade. Ele dava as suas puteadas no pessoal, mas o pessoal vai ver que gostava. Mas era um status, não é? Aí, o dinheiro começou a acabar e eles não conseguiam definir. A definição do motor levou mais tempo do que devia e Hitler começou a ficar nervoso. Não é uma coisa boa, não é? Não, não é uma coisa boa. Porque Hitler tinha se comprometido. Ele tinha se comprometido. Paralelamente a isso... Eu vou fazer uma digressão e eu volto. Me lembra que comprometido a isso. Comprometido a isso. Anota aí. Então, paralelamente a isso, nenhuma empresa alemã se prontificou a fazer o carrinho do Adolfo. Não. Então, o que Adolfo decidiu? Eu vou fazer uma fábrica própria. Eu vou construir a minha fábrica. Já, eu acho que os conceitos de guerra, as ideias já existiam antes do Hitler ser eleito. Aquilo já estava fermentando. Mas, essa questão estratégica levou à escolha do local aonde a fábrica seria construída. Esse local tinha que ser central. Se você for olhar o mapa da Alemanha antes da guerra, Wolfsburg, que na época chamava Fallersleben, ficava mais ou menos no central. O que ela tinha a mais? Passava por ela ou passa por ela um canal navegável. Passa, autobahn. Passa, ferrovia. Eram os três critérios para definir a fábrica. Local central protegido, ferrovia, rodovia e hidrovia. Por isso que foi construída lá a fábrica. O projeto da fábrica foi feito também pela equipe de Porsche, com a ajuda de arquitetos, é lógico. Mas, toda definição técnica, Porsche viajou para os Estados Unidos e visitou fábricas. Uma coisa mais moderna que existia, mais potente, mais... Up to day, naquele tempo. Foi a Ford que o... Ele visitou a Ford. Que ele visitou. Porsche visitou a Ford nos Estados Unidos. Porque é a meca da fabricação em série. Quem inventou a fabricação em série foi o Ford. Foi o Henry Ford. Ford, que fez um carro por cento e poucos dólares. Quer dizer, é um negócio... Mas dólares da época. Sim. Dólares da época. Então, paralelo ao desenvolvimento do carro, ao processo todo, houve o início da construção da fábrica. Foram feitos os protótipos. Deixa eu só ver aqui mais fotos. Até aí, ela já tinha a definição que ela se chamaria Volkswagen? Não. Nesse momento, ainda não. Até o... Não e sim. Não e sim. No começo, quando se fez a maquete, já aparecia a palavra Volkswagen na lateral da usina térmica. A maquete de gesso. Como eu não sabia que a gente ia entrar em tanto detalhe, eu não trouxe essa foto. Mas, há uma maquete de gesso, que era... Para começar, a ideia dessa fábrica foi algo mais absurdo que você pode imaginar. É uma fábrica para produzir um milhão e meio de carros ano. Caramba. Aonde que o pobre do alemão ia ter dinheiro para comprar tanto carro? Comprar um milhão e meio de carro. Mas, a Alemanha estava se preparando para ter mil anos. Ela ia vencer a guerra, ia dominar o mundo por mil anos. Ia vender fusca para o mundo inteiro. Ou ia empurrar a fusca doela abaixo. Que nem aquele seriado que tem no Prime, The Man and the High Castle, que é hipoteticamente, se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. E aí mostra o Nova York cheia de fusca, cheia de Kombi, não sei o que. Então, os protótipos foram sendo feitos. Apareceu o protótipo V1. Depois, o protótipo V2. E aí, eu acho que eu tenho uma foto do protótipo. E depois veio o protótipo VW30. Vamos falar um pouquinho disso. Você pode ver a fotografia 7 da pasta 1, por favor? Nessa fotografia, você tem, à esquerda, o protótipo VW30 e, à direita, o protótipo V1. Esses dois foram, recentemente, feitos à mão, porque não sobrou nenhum, feitos à mão para o museu. Então, dependendo da sorte da pessoa, ela vai ver esses protótipos, seja no automuseu ou... E que fim deram os originais? Já falo. Tá. O original, ele tinha o V1, V2, V3 e eles acabaram. Eles tiraram as peças para fazer outra coisa. Perfeito. E o VW30, foram feitos 30 protótipos. Já está aí? Então, o da esquerda é o VW30, esse que tem as venezianzinhas, venezianas maiores. Três carreiras de veneziana. E o outro é... Opa, daqui. E o outro é o V1. Tá. O VW30 foi feito para um mega teste de 30 carros. 30 carros. Que, no total, deveriam percorrer 2 milhões de quilômetros. Caramba. Em circuito misto. Uhum. Autobahn e subida, descida, estradinha e tal. Quem dirigiu esses carros foi a SS. E tinham que... Eles faziam um relatório diário. E não chegou a 2 milhões porque dois carros tiveram acidente e não concluíam. Muito bem. Esses carros foram a base técnica e a solução, o troubleshooting, do conceito do carro. E depois eles foram desmontados à marreta. Os 28 que não bateram. É. Dois tinham estragado. E esse ano foi apresentado, no evento de Hessisch-Odendorf, na Alemanha, um VW30 reconstruído, cujo chassi é um chassi original de VW30 que tinha sobrado. Entendi. Então, pegaram o projeto, em cima daquele projeto e de um chassi que sobrou, recriaram ele. Recriaram. Que legal. Ainda não está pronto, mas... E em Hessisch-Odendorf tem dois encontros icônicos na Alemanha. É Hessisch-Odendorf e Badkamberg. Em Badkamberg que eu lancei o Dia Mundial do Fusca. Legal. E Hessisch-Odendorf, em Badkamberg, os carros ficam num antigo campo de futebol, numa área cercada. E a quantidade de carros é limitada a um pouco menos de 300. Só carro muito antigo. Há exceção de um ou outro, apareceu um SP2 uma vez, mas como raridade. Não como membro da patócrita. E Hessisch-Odendorf é um evento nas ruas da cidade. Então, fica num lado, no outro... Águas de Lindói alemã. Mais ou menos. Mais civilizado, vamos dizer assim, do que Águas de Lindói. E as coisas mais raras são colocadas dentro da igreja. Caramba, dentro da igreja. Dentro da igreja. É uma igreja evangélica. Ah. E o pastor é maníaco também. Nossa senhora. Então, ele deixa esse protótipo de dar para o tinto. E é complicado entrar na igreja. Ele tem que subir uma rampinha, que é uma escada. Ele tem que empurrar, porque está sem motor ainda. Então, estava dentro da igreja nesse evento. Que loucura isso. Quando você fala os Fuscas bem antigos, que estão falando, na Alemanha, o que é considerado um Fusca clássico? Até que ano eles consideram como os carros mais especiais? Bela pergunta. Bela pergunta. Na Alemanha, tem um conceito de Fuscas veteranos. Fuscas veteranos são até, inclusive, 1945. Até 1945. Então, são aqueles feitos na pré-série. Entendi. Feitos... Na marretinha, no martelinho ainda. Martelinho. Mas são pouquíssimos remanescentes, não é? Que tenham sobrevivido à guerra, toda a destruição. Dos primeiros são poucos. Mas, da época da guerra, tem vários. E muitos deles tinham o chassi do Kübelwagen. Então, era a carroceria do Fusca e o chassi do Kübelwagen. O que é o Kübelwagen? O Kübelwagen é o jipe alemão da Segunda Guerra Mundial, com tração 4x2. Mecânica do Fusca. E um jipinho. E só que ele tinha, já atrás, a redução na roda traseira, que depois apareceu na Kombi. Nas primeiras Kombis, na Kombi T1. E com isso, ele tinha a suspensão mais alta e tinha um torque muito bom. Muitos deles tinham o diferencial blocante e alguns já tinham o que depois o Dr. Gurgel chamou de Select Traction, que era o freio de mão seletivo nas rodas traseiras. Então, até 1945 são considerados os veteranos, não é? E depois, a partir de 1946... Na verdade, é até 1949. Até 1949. E aí, depois tem mais algum corte ou não? A partir de 1950... No evento de Batkamberg, podem até os Janela Val. Até os Janela Val. São aceitos. Mas não são mais veteranos. Sim, sim. Mas são aceitos ainda. E o Janela Val foi até 50 aí? 57. 57. 58 lá foi já a janelinha maior e em 59 veio para cá com o primeiro Fusca Nacional. E o nosso aqui, aquela carroceria nossa que ficou até o final, na Alemanha foi até 62, 63. 63. 63, tá. Aqui, acostumo dizer que nós vivemos abaixo do Equador. As coisas são diferentes. E nós somos os macaquitos. O que nos oferecem está bem. Nós outros o acertamos e decimos graças. A gente não reclama, né? Quer dizer, o grande problema do Brasil é que ele acabou ficando abaixo do Equador. Essa pecha de estar abaixo do Equador é dócil. É dócil. Vai ficando aí. Vai indo aí. Agora... Ou seja, a partir de 64 na Alemanha, eles já tinham um Fusca que a gente nunca teve aqui. Nunca teve aqui. Que é o mexicano, que teve no México. Para-brisa maior. E por que que teve no México? E por que que teve na Indonésia? Na Indonésia eu nem sabia. No México, eu imagino, por estar mais perto dos Estados Unidos, a gente está no cantão. Não, está mais perto da Alemanha. Porque quando acabou o Fusca na Alemanha, ainda tinha demanda. Então eles faziam... E sem querer atropelar tudo, que ano terminou na Alemanha? Em 78. Em 78. Né? E aí, eles faziam... Inclusive, o alemão fazia a questão de poder comprar o Fusca 1200. Ainda naquela época. Ainda tinha 1200 naquela época? O México fazia a Fusca 1200 com carroceria grande para a Alemanha. Só para a Alemanha. Nem no México vendia, provavelmente. Eu acho que os caras davam o chute. Aquela altitude toda. É porque as empresas, para as empresas, era suficiente o 1.200. Entendi. Para deslocamentos urbanos, assim, né? Você vê que a gente entra em cada uma nesse papo, hein, meu? Pois é. Isso que nós nem entramos em Brasil ainda, hein? Não, nem chegamos no Brasil ainda. Eu não sei se vamos chegar, hein? Obrigado pela água aí também. Bom, onde paramos, então? Eu pedi para você lembrar de uma coisa para mim. O que era mesmo? Era paralelamente... Não, não, paralelamente, o que era? Ah, o Hitler tinha se comprometido. Você falou que ele tinha se comprometido a vender o carro. Não, não, vamos retomar aleatoriamente. Vamos lá. Vamos fazer um duplo carpado aí. Então, nós vimos o protótipo. A gente pode ver um videozinho que a família do Porsche curtia os carros enquanto eles estavam sendo... Não tem como lançar o som do vídeo no... Porque eu tenho uma locução que cabe exatamente no tempo do vídeo. Eu falando, não vai dar. Ah, entendi. Tá, então deixa, vamos... O que eu vou apresentar agora é o vídeo 3 da pasta 1. Ele vai começar com alguns carros no pátio da casa do Porsche, o pessoal andando, fazendo volta, depois sendo testado em algumas condições de trabalho, depois vai aparecer um cabriolet entrando no meio de uma multidão, que vai ser o Porsche, o Hitler, entende? E o filho do Porsche dirigindo, o Ferry, para a inauguração, para o lançamento da Pedra Fundamental da fábrica. E aí depois alguns testes de autobama. Legal. Olha aí, ó. Então aí a família curtindo, ó. Eba, beleza. Aí na neve, fazendo o teste. Detalhe da suspensão. Teste também. Aí o pessoal abrindo lá para ver se está tudo em ordem. É um protótipo V1. Aí o titio Porsche. Aí, chegando para a inauguração da... Aqui são carros de teste e teste em autobama. É muito interessante. Então, é um videozinho curto, mas ele dá a plasticidade da coisa, né? Então, junto com a construção desses protótipos, a Kármán já estava desenvolvendo o modelo cabriolet? Não. A Kármán entrou depois de 49. Esse é que é o conceito da... Cabriolet de casa, né? O conceito do alemão é... Sedã, teto rígido, teto solar e cabriolet. Esse é o conceito do alemão. E isso em... 38, 39. E aqui, Kornowagen em 65. Só para dar uma... Uma... Uma diferença. Uma diferença. Então, o que você tem para mandar? Não, sobre o desenvolvimento do cabriolet. A Kármán, ela entrou depois, junto com a Hepp Müller, essa é uma outra história, quando começaram a ser vendidos os primeiros carros para uso civil, foi em 47. Até 47, não foi vendido nenhum Fusca para civil. Foram usados para paniguardos do governo ou para fins militares. Então, naquela época, a Volkswagen, que já tinha o conceito... Por isso que ela fez três protótipos, como eu expliquei. Então, ela queria completar a linha com o... Cabriolet. E duas empresas se apresentaram, a Kármán e a Hepp Müller. A Hepp Müller não foi adiante porque a fábrica pegou fogo e eles descapitalizaram e não puseram. Foram feitos mais ou menos 360 só. E existem alguns ainda. Bom, aí acabou a guerra, começaram a vender o carro para os civis. Antes disso. Antes disso. Você está indo muito rápido. Antes disso, nós temos uma foto que eu acho muito bacana. Então, foi feito o protótipo, foi feito o teste aí. Ficaram prontos três carros. Esses três. E tem uma foto, que é a foto 9 do Bloco 1. Essa foto é o Porsche de costas, olhando os três protótipos. Quer dizer, o criador e as criaturas. Olha que foto legal. Essa foto é muito legal. Eu adoro essa foto. E esses três carros participaram... Você pode passar para a próxima foto? A foto 10? Tem uma antes. Não tem? Eu não coloquei. Tem a foto... 10A, desculpe. Tá. Então, aí você vê dois deles, o rabinho do terceiro. São esses carros que o Porsche estava ninando ali na outra foto. Que foram usados como decoração no lançamento da pedra fundamental da fábrica. Legal. E, na outra foto, que seria 10, desculpe a confusão que eu fiz, aqui você vê um símbolo lá em cima, que nós vamos ver depois, que é o símbolo do sindicato alemão. Então, você pode passar para a foto 7, por favor? Agora a porca vai torcer o rabo, porque eu vou falar uma série de conceitos complicados. É essa daí que tem os dois? Não, é a 7. É um esquema. Não, é a 7. 07. Aí, ó. Bom, como é que foi a treta? A indústria automotiva alemã pagou até o surgimento desses três protótipos. Mas não totalmente. Chegou uma hora, como eu falei, agora eu me lembrei da história, que o Hitler ficou nervoso, porque não saía o carro que ele tinha prometido. E aí, o dinheiro tinha acabado, porque o trabalho levou mais tempo do que o previsto. E aí, Hitler, junto com o Lei, o general Lei, bolaram uma solução de onde conseguiu o dinheiro. Para começar, quando o terceiro lei, quando os nazistas pegaram o governo, pegaram o poder, eles acabaram com todos os sindicatos que havia na Alemanha e formaram um sindicato só. Mas era um sindicato poderosíssimo. Você imagina juntar o dinheiro das contribuições sindicais de uma nação num sindicato só. Eles tinham um banco próprio, tinham tudo que você pode imaginar. Dinheiro sobrava, saía pelo ladrão. E aí, o Hitler falou para o Lei, que era o diretor desse mega sindicato, o seguinte, nós vamos pegar o dinheiro do sindicato para financiar o Fusca. Um sindicato não tem nada a ver... Com o desenvolvimento de carro. Com o desenvolvimento de carro. Um sindicato não tem nada a ver com a construção de uma fábrica. E todo mundo fala que Hitler pagou o carro. Quem pagou o carro foi o povo alemão. Foi o povo alemão através das contribuições sindicais. Então, o sindicato era DAF, Deutsche Arbeitsfront, Frente de Trabalho Alemão. E aí, embaixo, você vê o logotipo deles. Precisava que ficasse... Pode pôr de volta. Aí, tá aí. Eu vou ficar algum tempo falando sobre ele. Tá? É porque pode dar strike no canal por causa da sua arte. É perigoso deixar... Bom, então eu vou falando sem o... Mas é uma coisa histórica, não estamos fazendo apologia. É que o robôzinho só lê a imagem, né? Tá certo, entendi. Então, fazia parte do sindicato um departamento chamado KDF. KDF. KDF, que é Kraft durch Freude, Força Através de Alegria. É um sindicato... Se for problema, tira, gente. Não tem problema. Não, já queria. A gente pode dar uma fiscalia. Que era um negócio absolutamente esquisito. Organizava férias. Organizava encontros de jovens menores de idade para que as meninas procriassem. Que louco, hein? Que louco. Para aumentar a raça ariana. Era um negócio absurdo esse KDF. Absurdo. E a KDF, que não tinha nada a ver com isso também, fazia as suas falcatruas, criou um departamento chamado Getsufor. que é a sociedade para preparar o Volkswagen alemão. Esse departamento aqui era dirigido, tecnicamente, pelo Porsche. E esse departamento é que deu, abriu as burras do banco do sindicato e aí o projeto virou sofisticado. Você pode imaginar quanto custou aquele teste de 2 milhões de quilômetros? Deve ter custado muito, não é? 30 carros e tal. E os carros foram feitos pela Mercedes-Benz contratada para fazer isso, à mão, a custo de um Rolls-Royce cada. Caramba. Porque o carro... Manual. Manual. E os motores foram feitos também de uma maneira bem artesanal. Então foi a Mercedes que fez aqueles 30 protótipos? Que coisa. Fazia ideia. A Mercedes colaborou muito. E a Mercedes colaborou, inclusive, na fabricação dos pré-série. Money is money. E isso gera muita discussão, não é? Esse ponto que tem muita gente que fala que quem fez o Fusca foi a Mercedes. Bullshit. A Mercedes foi contratada. Então a mesma coisa de você dizer, então, que quem fabricou o SP2 foi a Carman. Exatamente. A Carman foi contratada. A Carman era uma empresa que tinha um expertise maravilhoso em trabalhar, por exemplo, com o solda especial corrida. O para-choque, o para-lama do Carman, Guia, era soldado. Solda estanha. Solda estanha. E o SP2 também tem pontos. Então ela tinha um expertise de mão de obra. Ela foi simplesmente uma subcontratada. A Mercedes foi meramente uma subcontratada. Podia ser outra empresa. Podia ser talvez a Opel. Podia ser alguma outra que tivesse o equipamento para fazer isso. A Gessofort, quando a Pedra Fundamental foi lançada, ela mudou para a Volkswagen. A Gessofort virou Volkswagen. Entendi. Empresa. E o carro, os primeiros carros, eles eram chamados de KDF-Wagen, que era um nome político. Aliás, em sendo... Ah, então se usou esse nome, KDF-Wagen. Sim. Os primeiros chamavam KDF. Força Através da Alegria. Carro da Força Através da Alegria. É. E como era um regime populista, há muitas semelhanças com um certo partido populista num país da América do Sul. Semelhanças estonteantes, mesmo em linhas diferentes, mas o procedimento mudou. Bom, deixa para lá, porque... E quando mudou para a Volkswagen, continuou ainda recebendo dinheiro... Do sindicato. Do sindicato. Durante toda a vigência disso, mas... O sindicato, desculpa, o sindicato chegou a ser dono ou só financiou? A entidade existia, não se falava de uma propriedade do sindicato, se falava de uma responsabilidade do sindicato. A propriedade era do terceiro... Era uma estatal que o sindicato tinha a responsabilidade de... Tanto era estatal, como quando depois, quando a Volkswagen foi devolvida pelas forças de ocupação para a Alemanha, boa parte das ações dela pertenciam ao Estado. Entendi. Bom, é uma sucessão de conceitos não tão corriqueiros, e eu acho que pouca gente discute sobre esse esquema, mas eu achei que seria interessante para você... Não, foi riquíssimo, riquíssimo, coisas que eu nunca tinha visto. Eu acho que foi muito legal essa primeira parte. Vamos... Tem umas perguntas para a gente ler? Para você poder dar uma respirada, para você poder fazer um pipi se precisar. A gente vai segurando as perguntas aqui. Muito... Eu estou até meio quieto aqui, de tanta informação. Não esqueçam o like, né? É isso aí. Inscrevam-se no canal, essas coisas todas aí. Começar aqui com o Fernando Pavani. Boa noite, senhores. Apenas mandando um abraço a esses dois preservadores da história automotiva mundial. Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado, Pavani. Renê Crovador mandou um superchat também. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de ver... Você pode perguntar para o Alexander se ele sabe algo sobre o Fusca Bravo. Fusca 1500 Standard, que só foi fabricado no ano de 73. E quantos foram fabricados? Essa informação já adianta que você não deve ter o número. Mas o que você sabe do Fusca Bravo? O que eu sei do Fusca Bravo está numa matéria dedicada ao Fusca Bravo, na minha coluna no Autoentusiastas. É uma matéria que foi feita junto com o Hugo Bueno, do Rio. Vai lá na minha coluna falando de Fuscas e afins. Você vai ter uma matéria riquíssima sobre Fusca Bravo. Acho que excusa a gente entrar em detalhe aqui. Está ótimo. Eu também vou olhar porque eu conheço pouco da história do Bravo. O Richard Panomo Morante. Outra live histórica. Parabéns. Muito obrigado, Richard. O Rick Garnamone, que é membro do canal 10 meses. Boa noite. Depois do sucesso do Fusca no Brasil, quem foram os engenheiros do Brasil responsáveis pela atualização do carro por aqui? Deve ter tido um monte de engenheiro que foi... Para começar, a atualização, no geral, eu classifico como pífia. A atualização foi na motorização, uma ou outra coisinha, mas na carroceria, que seria o interessante, nunca houve. Mas eu não conheço um nome único. A Volkswagen tem um setor de engenharia. Nesse setor de engenharia, há vários engenheiros. Assim como a Volkswagen foi uma das pioneiras em ter um setor de estilo. Se bem que a Ford teve setor de estilo antes da Volkswagen no Brasil. Tanto que a Ford desenvolveu o Corsair e tudo no seu escritório de estilo. Ainda a Willis. Ainda a Willis. Mas, então, a Willis, desculpe... É, que depois... Figurou fora. Então, não havia um nome. O que mais marcou, na verdade, foram os presidentes da Volkswagen. Mas eles davam as linhas gerais. Eu não sei, eu nunca ouvi falar que existisse alguém, um Porsche... Algum chefe de engenharia. Um Porsche tupiniquim aqui para assumir essa responsabilidade. Que fez o volante de plástico injetado, que marcou uma geração. Não, o volante de plástico injetado foi feito pelo setor de estilo. Já não foi mais de fabricação. Já não foi mais de engenharia. Porque tinha engenharia, fabricação, estilo, compras e assim por diante. Cada macaco no seu galho. Então, é uma equipe grande. Mas nunca... Pelo menos eu não conheço... Tinha um nome que se... Que se... Legal. Bom, depois o Daniel Oliveira, só para agradecer você e seus convidados por nos proporcionar esses momentos em cultura automotiva. Só lembrando que nós estamos há bastante tempo com mais de 500 pessoas assistindo ao mesmo tempo, hein? Olá, obrigado, gente. Diego Miller Esteres. Parabéns pelo seu conhecimento. Na sua opinião, qual o modelo ano de Fusca que é mais indicado para uso diário ou como segundo carro nos dias de hoje? Boa pergunta, hein? Eu tenho uma opinião. Vamos ver se bate com a sua. Ah, é uma pergunta tão controvérsia, tão difícil. Para começar, eu gosto muito do meia-meia. Tá. Mas você não consegue mais manter um meia-meia. Qual é o mecânico que mexe no motor 1.200? Então, não é real. Se for para ter como carro de uso, ele perguntou o carro de uso. Exatamente. Carro de uso ou o segundo carro. Seria a única coisa que ainda tem peça é o Itamar. É o que eu responderia também, né? Mas se for para perguntar para mim, eu falaria o meia-meia. Aham. Mas para usar hoje o Itamar, né? Os banquinhos de veludinho, gostosinho, 1.600. Pneu errado. Pneu errado aqui. Medida errada? Não fabrica mais o pneu que ele tinha que ter. Ele já saiu com o pneu errado. Ele já saiu com o pneu errado, porque ele era muito baixo. Ele saiu com o pneu baixo e fora da métrica do carro. O Bob Sharp escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. E, aliás, o Bob Sharp, do Autoentusiasta. Sim, sim, sim. O Bob Sharp, ele luta pela existência de pneus corretos para carros antigos. É, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é isso, né? Você pega os Dodges, né? A medida mais parecida com o que a gente poderia usar hoje seria os 1.9570. A gente só tem daquelas marcas desconhecidas e um monte de medidas que sumiram do mercado, né? É, essa é uma miopia e uma ganância das fornecedoras de autopeças e de pneus. Porque, na verdade, há mercado e eles teriam como ter linhas dedicadas a carros antigos. Se você vai nos Estados Unidos hoje, você compra uma bateria de 6 volts para Fusca daquela pequenininha original. Varta, alemã. Está lá, porque a Varta faz baterias para carros antigos. Ou seja, tem consciência histórica. Mas, nós outros vivimos abaixo do Equador, não é isso, né? Já havia olvidado. Mas, por outro lado, também, eu acho que quanto mais esse mercado crescer, quanto mais relevância tiver em termos de volume, mais chance tem de a gente conseguir ter mais peças de reposição e coisas... É um jogo também muito de escala, né? O nosso mercado ainda é muito pequeno, né? Quantas ferramentas de fabricação foram desnecessariamente sucadeadas? Isso é absurdo. Isso é absurdo. A gente compra, por exemplo, as laterais traseiras de Dodge Dart hoje, a gente compra nova, de fabricação atual, que é feita numa empresa fora, que provavelmente ficou com o Ferramental, e vem como Mopar Authentic Restoration. Então, uma peça autenticada pela, hoje, Stellantis, pela Chrysler, que não é produzida pela Chrysler, mas é autenticada por eles, tal. E a gente compra, a gente usa. E lá nos Estados Unidos custa barato, para chegar aqui custa uma fortuna, porque é aquela lateral daquele tamanho, frete, imposto, tudo aquilo lá, né? Acho que era a última essa, né? Aqui, ó. Então, tá bom. Vamos lá. A gente tem um... A gente tem um hard stop aqui, hoje, antes das 22, tá? Então, vamos dar sequência no... Vamos dar sequência no... Vamos entrar no Brasil, já? Eu queria só dar uma palavrinha sobre a apresentação dos Fuscas, prontos. Foi em 1939. Se puder colocar a foto 11, bloco 1, por favor. Foi na IAMA, a Exposição Internacional de Automóveis e Motocicletas, de Berlim. E os carros foram testados pela imprensa mundial. Eu tenho até uma matéria no Autoentusiastas, que eu resgatei, de um cara que esteve... Lá no lançamento. Lá no lançamento. Caramba! E o relatório original dele, do que ele achou do Fusca. Do que ele achou do Fusca. Essa vale a pena pesquisar. Que legal. Então, esses são os Fusquinhas, eles são considerados pré-série. Os poucos, poucos que sobraram desse tempo, sobraram alguns, são os Veteranen, classificam como Veteranen, e eles foram postos à disposição da imprensa. Agora, você sabe por que a Volkswagen foi tão destruída durante a guerra? Olha, quando a gente vê fotos da Alemanha, a impressão que dá é que foi muito devastada tudo, especificamente a fábrica. A Volkswagen, ela foi encampada pela Luftwaffe no esforço de guerra. A fábrica ainda não estava pronta. Em 1939, você vê, a Pedra Fundamental foi lançada em 1938. Em 1939, era pouca parte da fábrica que estava pronta. Mas com máquinas de primeira geração naquela época. Última geração, aliás. E a Luftwaffe encampou. Tanto que foi muito difícil manter a fabricação de poucos Fuscas, foram mil e poucos que foram fabricados durante a guerra, e vários jipes, e o Schwimmwagen, que é o do Irineu Sicarelli. O anfíbio. É o anfíbio. Mas, paralelamente a isto, a Volkswagen fazia o buses, minas terrestres, e o que eu vou mostrar na foto 12, por favor. Olha eu, olha eu ali. Olha aí, avião. Míssel balístico transcontinental V1. Caramba! Fazia uma fábrica da Volkswagen. Não só lá, mas lá também. Lá também. Tinha um subsolo, que era o depósito, ficava uns trocentos, um do lado do outro. Essa é a V1. A V2 era o foguete. E esse aí, na verdade, é um drone. É um foguete sem piloto. Ele tem um motor chamado Ramjet, que ele vai fazendo pulsos. E ele voava até a Inglaterra. Caramba! E caía em Londres. E os ingleses, até a outra... Vou dizer... Os ingleses, eles tinham um Spitfire. E esse aqui era lento. Ele voava 670, 700 quilômetros por hora. Um aviãozinho. Os ingleses viam informação de escama de peixe. E aquele que conseguia derrubar, derrubava. Porque os ingleses já tinham radar. Quer dizer, os primeiros a ter radar na guerra foram os ingleses. E eles vinham lá na deflexão, direitinho de onde vinha. Eles tinham armas de mira automática para derrubar isso aí. E também os aviões. É por causa disso. E eles também, lá na fábrica, faziam peças para aviões de guerra. Reformavam peças. Ou seja, era uma indústria bélica. Por isso que foi tão destruída, tão bombardeada. Então, bomba na minha cabeça. Bomba na minha cabeça. Inclusive, eu fiz uma matéria... Também estou fazendo um propaganda. O pessoal vai bombar o auto-entusiasmo. Eu mesmo já vou ver umas 3, 4 que você falou. Eu fiz uma matéria sobre estudo das bombas que atingiram a fábrica. Aonde? Com mapas, com esquemas. As bombas que acertaram, as bombas que não acertaram. Para quem gosta de entrar mais no detalhe. Caramba, olha, realmente, eu estou impressionado com o quanto você entrou no detalhe. E a gente está indo em 1939, né? É, é um problema, né? Então, a venda para o público começou em 1947. Em 1948, o Benpom, que dizem que inventou a Kombi, eu não concordo com isso, mas isso é um assunto. Para um outro dia, para falar de Kombi, né? É um assunto para depois, né? Então, o Benpom era o importador de carros para a Holanda. Então, o primeiro lote de carros exportados foi para a Holanda. Mas o carro era um lixo. Durante a guerra, os carros eram fornecidos para as forças de ocupação. E muitos deles, quer dizer, basicamente, a fábrica só subsistiu por causa de um rapaz de 29 anos, chamado Coronel Ivanhurst, da Força Real, do destacamento real mecânico elétrico das Forças Armadas inglesas. O cara era o que a gente pode chamar, pode falar palavrão? Pode. Ele era o que se chama de porra louca. Se há em governo, eu sou em contra. Porque a fábrica estava decidida desmontar. Era tão arrasada que o custo era tão alto para restaurar que dá. Faz outra. Demolha essa porcaria. Tábola rasa. Ele falou, não, eu vou fazer o carro. Esse destacamento do exército inglês era germanófilo na parte técnica. Eles iam às exposições mecânicas e de automóveis alemães. Os militares vinham para aprender, para olhar, para discutir. E eles sabiam o valor desse carrinho. Então, ele, contra as ordens expressas de demoler a fábrica, começou a recuperar. A fabricação começou, grandes áreas da fábrica estavam sem teto. O pessoal trabalhava embaixo de chuva. E a primeira coisa que ele conseguiu foi um contrato de 20 mil carros para as forças de ocupação. E aí, deu gás. E aí, alguns carros acabaram na Inglaterra. Mas olha que história maluca isso, né? O carro que foi feito para o terceiro Reich, teve poucas unidades, né? Porque foi produzido. E muito mais para as forças de ocupação no fim da guerra, né? É, muito mais. Que coisa até irônica, né? É absurdo. E também tinha um departamento de consertar carro trombado. Então, eles restauravam, recuperavam. Mas, chegaram alguns carros na Inglaterra. A cola que eles usavam para colar as partes lá era de peixe. Aquilo fedia. Cola de peixe. Era um fedor fantástico. Para colar as forrações internas do carro, assim? Era uma cola de peixe. E você sabe aonde surgiu o primeiro clube de fusca do mundo? Na Inglaterra. Para se ajudar. O que eu faço com isso? O que eu vou fazer? Para tirar essa fedentina aqui. O que você usa? Porcaria seja usado. Eu uso bom ar. Eu uso maçã. Foi assim que a primeira providência que foi feita quando terminou a guerra, foi tentar fazer o carro usável. Aí veio o modelo exportação. Paraçoque cromado, calota cromada. Cola sintética. Uma fedentina menor. Coitado do fusca, falando mal dele. Mas o que eu vou fazer? É a vida, né? É a história. Todo começo é difícil. Então, aí o Ivanhurst, os ingleses, a ele se deve o fato de ter existido o fusca. Se não fosse isso, não existiria. Se não fosse o inglês, o fusca não teria existido. Se não fosse o exército real, a sua majestade inglesa, não teria fusca. Nossa, não fazia ideia dessa história. É. Muito legal. Bom, agora eu acho que a gente, assim, foi por alto, né? E eu acho que, assim, só fazendo uma análise, a gente comentou nesse começo todo da história essa ligação do carro com o Führer, com o terceiro Reich e tal, mas se ele não teve, se ele não ficou com esse estigma, foi porque depois ele foi abraçado pelas forças de ocupação e deixou de ser. Por mais que a origem tinha sido lá, acabou virando um carro que já não era mais tão ligado a essa imagem do Reich, né? O fusca conquistou o seu lugar no mundo como algo independente do seu passado. O fusca, por onde passou, ele trouxe alegria, progresso. O fusca deu alimento a milhares de famílias pelo mundo inteiro. Então, ele conquistou o direito de se distanciar. Por isso que me dá muita tristeza quando o pessoal coloca comentários dizendo carro nazista, não sei o que mais. Mas tem a origem, eu não escondo a origem, eu não escondo nem os símbolos. Não escondo nem que houve trabalho. Mas ele tracionou, ele só foi para o público depois que acabou a guerra, né? Só foi vendido ao público. Só depois que acabou a guerra e só depois que entrou uma pessoa importante na jogada, chamada Nordhoff, que foi o grande CEO da Volkswagen até sua morte. E essa parte está ligada agora à vinda do fusca ao Brasil. Em janeiro de 1948, o Nordhoff foi contratado pela Volkswagen. Ele era oriundo da Opel. A Opel, o que que é? Chevrolet. A Opel é o braço alemão da Chevrolet. Até recentemente era, né? Agora virou PSA e Stellantis. Mas até 3, 4 anos atrás era GM. Tem razão. Mas eu estou falando em termos históricos. Eu ainda estou em 1948. Eu tinha um ano de idade, pô. Espera aí. Eu era mocinho. Eu não falava. Faltava um ano para falar ainda. Faltava um ano para falar. Então, Nordhoff, ele falava inglês perfeitamente. Ele tinha um treinamento basicamente ligado à proficiência da vinda do automóvel de maneira correta. No futuro, quando ele já começou a exportar, ele não deixava ir carro para país nenhum que não tivesse uma estrutura mínima de suporte de peças e mecânica. Tinha que ter um campo de pouso para não ter um acidente quando o cara comprasse o carro. Quando ele entrou, ele mudou para lá. Na sala ao lado do cabinete dele, ele colocou uma cama de campanha. Morou seis meses na fábrica. Dentro da fábrica. E ele, a gente sempre diz que ele foi o grande mago que fez de um carro que ele não acreditava no carro. Mas ele fez o carro mais vendido do mundo. Ele conseguiu fazer daquele carro que ele não acreditava, o Fusca, que a gente conhece. Ele fez de uma fábrica em ruínas a maior fábrica de automóveis da Europa da época. E uma coisa que se diz que ele nunca levantou a voz para nenhum funcionário. Os funcionários o atendiam pela ascendência pessoal. Que você, como profissional, você sabe que tem o poder de posição, o poder técnico e o poder pessoal. Ele tinha uma liderança pessoal sobre... Ele tinha os três. Ele tinha os três. Predominentemente pessoal. Quer dizer, qual é o poder técnico? O cara conhece a tecnologia e não conta para ninguém e vira chefe. Qual é o poder de posição? O cara fala, aqui eu sou chefe. E qual é o poder pessoal? O cara não fala nada. As pessoas o seguem. Fazem o que ele quer por respeito a ele. E é desse período também o Schultzweinck. Sim. O Nothoff e o Schultzweinck foram irmãos de sangue. O que é isso? Aí nós temos que entrar em alguns rituais do exército alemão na época. E também de algumas confrarias chamadas Burschenschaften. que as pessoas tinham que lutar com florete até que deles seja tirado sangue. Uma luta para valer. Uma luta para valer. Um corte, alguma coisa. Tanto que naquela época muita gente tinha cicatriz. E se orgulhavam da cicatriz. Porque aquela cicatriz mostrava que ele tinha entrado com louvor naquele grupo. Os dois eram irmãos de sangue. Os dois, nessa situação, os dois dividiram trincheira na guerra. Por isso que o Schultzweinck fez muitas coisas aqui que o Nothoff não queria que fizesse, mas ele fez. Uma delas, fabricar o Fusca. O Nothoff queria fabricar só a Kombi e continuar com o CKD no Fusca. Para fomentar a indústria de Wolfsburg. Porque o Nothoff tinha um grande problema. Aquele porra louca do Ivan. Ele abriu um rombo gigantesco. Nas finanças. De reconstrução da fábrica. Alguém tinha que pagar aquela porcaria. Por isso que o Nothoff começou a exportar carro para tudo que é lugar. Ele viajava, exportava. Montou uma fábrica de Fusca na Bélgica. Montagem de Fusca em Portugal. Ele fazia CKD na Alemanha, mandava CKD para lá e ia fomentando a própria fábrica. Agora, CKD, o que é que é CKD? Totalmente desmontado, encaixotado para montar lá na fábrica que recebia. Na verdade, o CKD representa uma fábrica como a da Alemanha, só que não tem o setor de prensa. Não tem estamparia. Não tem estamparia. Porque o trabalho é igual. Ou seja, o pessoal acha... A maca rosseria, a monta mecânica... O pessoal acha que CKD é Lego. Nananina, não. O CKD é você pegar chapinha, colocar no gabarito, soldar, soldar aqui, alinhar, limar, soldar. É como na Alemanha, só que não tinha a estamparia. Muita gente se confunde. Muita gente acha... Ah, o cara aparefusava aqui, era para o Vila Lá, que ficava com o carro promenado. Por isso que a BrasMotor foi uma grande líder, uma grande empresa no Brasil. E aí, nessa de vender carro para o mundo todo, foi onde entrou a BrasMotor. Aí, antes disso, antes disso, vamos ver aqui nos meus alfarrábios, alfarrábios. Enquanto você procura aí, deixa eu mostrar esse livro aqui para o pessoal. Esse aqui é um livro antigo, a história dos primeiros 50 anos da BrasMotor. E aparece às vezes em sebo, aparece às vezes no Mercado Livre. Tem umas fotos muito legais, a hora que o Alexandre entrar no assunto. Provavelmente ele tem algumas aí. Mas tem aqui showroom de Chrysler, tem showroom de... Tem um monte de foto legal, um livro super recomendado para quem gosta de garimpar essas coisas por aí. Bom, fecha parênteses. Maravilha. Você pega a pasta 2, por favor. A foto AG431, foto 00. É a primeira foto, é um esquema. Beleza. Então, o Nothoff tinha que se virar. Mais que bolacha em boca de velha. Então, houve um acordo que tem, do meu conhecimento, três vertentes. Você vê três pessoas aqui. À direita, em cima, você tem o Nothoff. À esquerda, em cima, você tem o Cecil Thompson, que era, na época, o presidente da Chrysler. E, embaixo, você tem o Bastos Thompson, da Abras Motor. Esses três, eles, de uma ou de outra maneira, estiveram envolvidos num contrato que veio a surgir depois. Uma das vertentes diz que Nothoff encontrou o Cecil B. de Mil no Salão do Automóvel de Genebra, em 1949. E falou, meu, você não faz carro pequeno. Eu faço. Então, eu posso suprir a sua meta de venda e demais. Você, agora, não está conseguindo fabricar muito carro. A tua fábrica ainda está pronta para fazer avião, etc. Não está fazendo carro. Não quer que a gente trabalhe em conjunto? Você vende meu carro? Você lucra com isso? E o Cecil, de acordo com essa vertente, concordou. A outra vertente é que o Nothoff, premido pela falta de dinheiro, pegou um colega e foi para Detroit. E encontrou o Cecil Thompson lá. e pediu para ele se ele não permitiria. Então, ele foi falar com ele nos Estados Unidos. De lá, era 1949 também, ele foi para a Argentina e depois para o Brasil. Isso realmente aconteceu. Ele veio para cá. E a outra vertente é do Bastos Thompson. Que, desde o começo, quando ele ouviu falar de Fusca, se encantou. E eu tenho uma matéria feita com o grande jornalista Jason Fogel. São vários capítulos que eu falo sobre o Fusca na imprensa brasileira antes da guerra. Em vários jornais é também bastante interessante. Então, ele lia tudo aquilo, se informava sobre aquilo. Mandou várias cartas para a Alemanha, para a Volkswagen. A Volkswagen não respondeu. Mas ele era amigo do Cecil Thomas. Por que ele era amigo do Cecil Thomas? Ele era da Brasmotor. A Brasmotor montava caminhões e carros da Chrysler, Dodge e Plymouth. E o Cecil veio para cá para a inauguração da fábrica da Brasmotor lá em São Bernardo do Campo. Do outro lado da Viacheta. E nessa época, eles falaram e tal. E de acordo com essa história, com essa história, o Cecil ligou para o Nothoff pedindo que o Fusca viesse para o Brasil. Aonde está a verdade, hoje em dia eu não sei te dizer. Eu pesquisei essas três. Eu acho que a verdade deve estar no meio disso aí. E, na verdade, na viagem que o Nothoff veio para cá, ele já veio com o Schultzvig. Eles foram para a Argentina e na Argentina tinha muitas outras empresas já se estabelecendo. A Citroën e outras empresas. Falaram, aqui não vai dar. Então vieram para o Brasil e era muito mais receptivo. O Brasil tinha o GEA, o CONFEA, tinha a predisposição para receber a empresa, queria que carros fossem fabricados no Brasil. O Brasil não tinha divisas. Para você importar um pneu, você tinha que mostrar que você exportou cinco sacas de arroz, coisa desse tipo. Então, eles têm uma foto aqui nessa mesma pasta. Me mostra primeiro a foto AG431, foto 13. É um grupo de pessoas. Nessa foto, à esquerda, você tem o Cecil Thomas. Ao lado dele, você tem o Miguel Etchenik. O que está na frente é o diretor administrativo. E do lado direito, mais parecendo um milongueiro argentino, não parece um milongueiro argentino, é o Bastos Thompson. Esse aí foi na época da inauguração da fábrica. Você vê a próxima foto, por favor? E aqui você vê o capítulo seguinte. No então maravilhoso aeroporto de Congonhas, que já foi bonito. Foi um dos mais bonitos aeroportos do mundo, na minha opinião. Tinha um salão de festas que tinha baile de carnaval, etc. E aí foi sendo remendado, foi sendo empregado. Sobrou pouca coisa do aeroporto original, né? Na entrada, ele tinha um céu que imitava o céu mesmo, com estrelas, tudo, o teto, lâmpada no lugar de estrelas. Bom, e aí você vê, à esquerda, o Schutzwink, o Notchow no meio e o Etchenik à direita. Nesse momento, eles transaram, então, a vinda dos Fuscas para o Brasil, para serem vendidos, prontos, e também para serem montados, que eles visitaram e verificaram que a Brasmotor tinha toda a proficiência necessária para montar. Agora, você põe a próxima, por favor? Aqui é para matar a dúvida. Que todo mundo acha que a Brasmotor era a fábrica do outro lado da Volkswagen. Não. A fábrica do outro lado da Volkswagen era a Chrysler. E a Brasmotor era onde tem um shopping hoje em dia. E onde também tem um depósito das Casas Bahia. Ela foi arrasada. Ela foi aniquilada. E o que é que tinha na fábrica da Chrysler, antes de ser Chrysler? Próximo, por favor. Você sabia? A Varamoto, sim. Exatamente. Fazia Nash. Representante Nash. Então, deixa eu ver, assim, você põe a foto AG431, foto 12, por favor? A Varam virou Cinca, que virou Chrysler e que depois virou o depósito lá da Casas Bahia. E a Brasmotor era lá, mais para frente, mais para frente não, mais para trás, para quem vem de São Paulo, onde você mostrou no mapa lá. E essa era a fachada da fábrica, ela tinha uma área grande, a Brasmotor, ela começou de princípio com carros e eletrodomésticos e ela tinha a mesma área construída em terreno. Ou seja, ela poderia ser duplicada. Mas a coisa mudou naquele sentido. Então, eu acho que aqui era o que você queria saber, você me falou, sobre esse contrato entre a Volkswagen e a Chrysler. Eu acho que já exaurimos isso. E é engraçado que é o seguinte, a Brasmotor, ela montava os Dodge Kingsway, as picapes Fargo, os caminhões Dodge e tal, e montou muito em 50, 51 e até 52. O fim dos Volkswagen lá também foi em 52. Não, 53. 53. Então, em 52, pelo menos os carros que a gente vê, os Dodge são até, os Chrysler estão até 52. Eu acredito que a Brasmotor deva ter focado muito mais nos Fuscas, porque estava um carro muito mais adequado para a realidade brasileira, podia ter muito mais sucesso, pararam com o Chrysler. E aí aconteceu aquela virada que a gente conversou no outro dia com o grupo Monteiro Aranha e tal, e eles ficaram sem carro para fazer. É, isso ainda vai aparecer, se a gente tiver tempo hoje, ainda vai aparecer. Eu queria, deixa eu ver que pasta é essa, a pasta 5, eu queria dar uma olhada na foto AG44314. 1401, desculpe. Isso. Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver, ou se vocês conseguem ver aí. Esse é um documento histórico, que é a, são a tabela de fabricação. Mapa de produção aí, né? Mapa de produção da Brasmotor. À esquerda tem caminhões Chrysler, automóveis Chrysler, automóveis Volkswagen e a Kombi, naquele tempo, chamava comercial Volkswagen, não chamava Kombi ainda. Era veículo Volkswagen comercial. E você vê que tem as siglas KD e BU. CBU é Complete Built Unit. Prontinho. Pronto. E CKD é Complete Knockdown. Então, você vê, e no mapa, em vermelho, estão os BUs e em preto os KDs. Então, você vê que no ano de 1953, que é a última coluna de automóveis Volkswagen, do lado direito, ainda tem números vermelhos, no caso 60 carros, construídos em junho de 53. Junho de 53 foram os últimos carros construídos. O contrato da Volkswagen com a Brasmotor ia a junho de 53. Apesar da fábrica, ou da fábrica não, da Volkswagen ter se estabelecido em março de 53 no Brasil, ela só começou a querer pensar em fazer carro aqui tempos depois. Porque todos aqueles gabaritos que estavam lá em São Bernardo tiveram que ser trazidos para a rua do Manifesto. Ficava pertinho do museu. Pertinho. E depois de trazer, tem que montar, tem que alinhar, tem que criar pessoal para montar. Então, não há uma data, não consegui encontrar uma data definitiva. E pergunta, se a gente volta para março de 53, a Volkswagen quando se estabeleceu aqui, ela já começou automaticamente, ela já começou de imediato a trazer os carros prontos, não? Ainda era o contrato com a... Ainda tinha, eles honraram o contrato com a Brasmotor até junho de... Entendi. Em 53 chegaram, em junho de 53, 180 carros prontos. Tá. Então, a Volkswagen montou a filial aqui e estava arrumando o escritório, estava se preparando para a operação. E eu estimo que no começo de 54 eles conseguiram começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Entendi. E a Brasmotor, Gromov, num primeiro momento, ela montava e trazia o completo. Eu não consegui, estava pequeno aqui para eu ver os números da tabela. Mas, a partir do momento que a Brasmotor foi autorizada ou que passou a vigorar o contrato, ela passou a trazer os carros completos e montar simultaneamente? Sim. Tinha completo e tinha montado. Então, se você der uma olhada, dá uma olhada aqui. Eu dei até a volta para olhar. Os Chrysler pararam em 52 mesmo. Acho que em outubro de 52. Eu nunca tinha visto essa tabela, mas por observação, eu vi que a gente só via até 52. Vermelho é montado. Preto é desmontado. Você vê que começou com, tinha poucas, zero, 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 daí começou, entendeu? Aqui vieram vários. Quer dizer, os primeiros carros importados no ano de 1950 foram aqueles que vieram no barco, no navio para Santos. Eu tenho fotos de tudo isso, mas acho que vai demorar muito. Existe algum ponto de identificação de quais modelos vinham completos e quais eram montados aqui? Não consegui encontrar. Eu acho que a plaquinha era a plaquinha da Alemanha. Eles vinham com a plaquinha como se fosse um carro alemão. Só apareceu essa distinção em 3 de janeiro de 1959, quando foi fabricado, e era um sábado usado isso, trabalharam sábado. Quando foi fabricado o primeiro Fusca Nacional. E aí vinha com a plaqueta Volkswagen do Brasil. Aí vinha com a plaqueta Volkswagen do Brasil. Mas não sei se tinha algum modo ou um mecânico pudesse avaliar que a qualidade... Mas não tinha um badge, não tinha nada. Era mais na autópsia do carro do que qualquer outra coisa. Que eu saiba, assim, pode ser que existia, mas eu desconheço essa diferença. Muito bem, espera só um pouquinho. Já que a gente entrou... Agora é uma decisão de vocês. Na parte de Fusca no Brasil, eu tenho um vídeo com fotografias da Sabrico. Da Brasmotor é pouca coisa, mas tem um da Rua do Manifesto e assim por diante. E além disso, eu tenho um videozinho que eu esqueci de mostrar, que eu acho muito bonitinho. Esse eu acho que vale a pena a gente mostrar. Que é o vídeo da fabricação de Fuscas na Alemanha na década de 50. Ele tem um minuto e por... Mostra tudo, porque a gente não vai conseguir chegar no fim mesmo. Então, eu acho que o que é legal, vamos mostrar. Então, é na pasta 1. Primeiro o da Alemanha, você vai mostrar. É o 04. O vídeo 04. Ele também tem som, mas não está passando o som. Aqui, a fabricação de Fuscas na década de 50. Ele tem uma musiquinha bonita. A gente canta... Olha que bonitinho, colocando a bananinha. Velocímetro. Como chama essa... Lanterninha de coração. Farol. Na porrada, agora. Pumba. Aí, ele pôs o limpador de para-brisos. Para-choque. Casamento. Da carroceria com o chassi. Cheiro de gasolina. Muito legal. E a qualidade do vídeo é excelente, né? É colorida e tal. É. Já existia, durante a Segunda Guerra Mundial, TV a cores na Alemanha. E já é o Fusca um milhão, né? Pelo que está escrito ali. É. Não, e o interessante também é que, por toda a história do Fusca, a cobertura de fotos, de vídeos... É muito rica, né? Muito rica. Esse Fusca está no Auto House... No... Site House. Esse videozinho, eu acho que é... É alegre, né? Pelo menos deu para pegar o som através do meu aqui. Vamos pôr o da... O da Brasmotor, então? Você tem com as imagens? Vamos lá. Aí a gente volta para o Brasil agora. A gente foi dar uma voltinha na Alemanha de novo, e agora a gente volta para o Brasil. Você disse que o que está no museu é o Fusca um milhão. É. A unidade um milhão. E esse carro, ele... Nos frisos, ele tem... Como é que eu vou dizer? Cacos de diamante colado. Caramba! Caquinhos de diamante. É mesmo? Cacos de diamante. É. No friso lateral. Em todos os frisos, né? A pintura é com base de ouro. É dourado mesmo. E isso é da época. É. Da época para comemorar o um milhão. É a comemoração de um milhão. Que legal, hein? E esse carro, ele... Foi feito para ser guardado. Um dos anos, eles, para comemorar o Natal, lá na Autostad, eles têm um laguinho. O pessoal anda sobre o gelo. De patins. Patins, quando congela. Patina. E tem uma ilhazinha redonda que eles colocaram esse Fusca dentro de uma bolha transparente. De vidro. De plástico. Eu acho que era plástico inflado. Aham. Iluminado à noite, no meio daquele laguinho, aquele... Parece... Sabe aquelas bolas de neve que você chacoalha? Você chacoalha e cai as nevinhas, assim. Só que em tamanho real. E aí tinha um negocinho que jogava isopor. Aham. Que barata. Meu Deus do céu. Vamos começar com um videozinho dessa brico? Vamos começar. É da pasta 1. Não, desculpe, desculpe, desculpe. Pasta 6. Bom, precisamos falar o que era essa brico. Essa brico era a concessionária que vendia os Fuscas Brasmotor. Quer fazer um break e falar de sabrico e Brasmotor? Eu tenho um esquema, podemos falar rapidamente. Ah, Gerdão, põe um videozinho para o pessoal ficar mais curioso, aí você fala na sequência. Então, é o vídeo 1 da pasta 6. Olha que legal aí, ó. Automóveis Dodge, caminhões. Essa foto da oficina tem aqui no livro. Super legal essa foto, né? Aí não tinha nada de Volkswagen ainda, né? Aham, aham. Lá no fundo não tem nada ainda. Agora ali apareceu, ali ó, na minha tela. Acho que está descansado. Isso. Agora sim, é. Essa era a fabrica da Duque de Caxias. Tá. Aí tinha, não tinha Volkswagen, tinha Plymouth, tinha Dodge, tinha tudo, né? Aí já começa a aparecer o logotipo Volkswagen, aquele cursivo na janela, ó. Essa é da Duque, né? Da Duque. Aí o primeiro Fusca, que foi vendido para o Sr. Joseph Myers, Foi vendido para quem? Joseph Myers. Quem é ele? Quem era ele? O comprador. O comprador, qual que é? Lá no West Plaza. Essa era a mais linda, mais linda essa abriga. Hoje é um shopping. West Plaza. Isso. Fiz muitas reuniões do clube na frente dessa concessionária. Essa é onde é o West Plaza hoje. Não, não. É o outro ainda. Essa é na esquina da Antártica com a Marquês São Vicente. Com o Marquês São Vicente, tá. Então, quando a gente falar, a história da Sabrico e da Brasmotor é um, no fim, acabou sendo um filme de terror. Uma coisa muito triste. E como a americana fala, I mean it. É isso mesmo. Vamos ver se eu consigo chegar lá. O meu computador, coitadinho, tá na hora de ser trocado. Ó, estamos com 560 pessoas neste momento nos assistindo. Vamos para a pasta 5, por favor, no AG443, foto 25. É um esquema. Bom, esse esquema é um resumo da história. A Sabrico foi fundada em 1941. Aí, ela já começou a ter o acordo com a Chrysler. Só que não dava dando mais para montar carro na oficina. Ou é oficina ou é montadora de carro. Vamos organizar esse negócio aí. E aí, se juntou um grupo de empresas lideradas pela Sabrico e construíram a Brasmotor. Então, a Brasmotor, naquele tempo, era, pertencia a Sabrico. E o senhor Miguel Oitnik, ele era dono da Sabrico. Era dono da Sabrico. Então, a Sabrico era antecessora da Brasmotor. A antecessora da Brasmotor. Muito bem. Em 1953, e desde o começo, a Sabrico já tinha alguma coisa a ver com a Whirlpool e fazia linha branca. Linha branca. Linha branca. Linha branca. Aí, veio a paulada da Volkswagen ir para o grupo Monteiro Aranha, que nem falamos sobre isso ainda. Mas eles perderam a concessão de montar o Fusca no Brasil e de importar o Fusca no Brasil. A Sabrico continuou como concessionária. E quem constituiu a Sabrico como concessionária foi a Brasmotor. Porque a Brasmotor era quem tinha o mando para estabelecer as concessionárias no Brasil. Bruno Tres, Sabrico, Marcas Famosas, tudo daquele tempo, foi, recebeu a carta de autorização da Brasmotor. A Brasmotor, ela dava o suporte técnico. Ela mandava, inclusive, cartas circulares para clientes. Olha, tem uma inovação. Olha, cuidado com isso. Não esqueça de trocar o óleo. E estabeleceu as concessionárias no Brasil inteiro. Ela pavimentou a estrada para a Volkswagen no Brasil. Olha que trabalho maravilhoso. Inclusive, os primeiros Fuscas vendidos aqui foram vendidos em concessionárias Chrysler. É isso ou é... Isso, isso, eu não sei. Porque, na verdade, a Sabrico era a Chrysler. Agora, eu não sei se... Pelas fotos do teu vídeo... É, não, aqui, pelo menos naquelas fotos, tu era a concessionária com os produtos Chrysler que incorporou o Volkswagen. Eu sei da história em São Paulo. Eu não sei da história nos outros lugares. E eu sei, por exemplo, que Bruno Tress, marcas famosas e outras, nasceram Volkswagen. Já nasceram Volkswagen. Mas na Brasmotor, que aí até que o Badolato falou das fotos que, quando estava sendo incorporado a Volkswagen... Era Chrysler. Era Chrysler. E já estava sendo comercializado o Fusca importado aqui. E desde dezembro de 1950, a Sabrico vendia a Volkswagen. Então, com certeza, em 1951 e começo de 1952, eles coexistiram na mesma concessionária. Porque no fim de 1952, para de vir os Chrysler. Sim. Porque eu acho que eles queriam focar no Volkswagen e perderam o Volkswagen depois da sequência. Pelo menos esse comecinho aí, eles coabitaram no mesmo show. Então, em 1953, então houve essa cisão. Em 1958, a Brasmotor já não tinha nada a ver praticamente com carros. E ela se transformou numa grande produtora de linha branca. A Whirlpool entrou maciçamente com o capital e surgiram os produtos Brastemp. Então, o Fusca é uma Brastemp? Não, não, não. E nesse meio tempo, de 1941 a 1977, a Sabrico perdeu o pé da história. Ela entrou em sofrimento. E acabou sendo comprada pela Brasmotor. Então, em 1977, inverteu o jogo. Mas a Brasmotor não tinha mais nada a ver com carro. Quer dizer, a Sabrico ganhava carro diretamente da Volkswagen, porque aquela concessão que a Brasmotor tinha dado para a Sabrico foi honrada pela Volkswagen e ela continuou sendo uma concessionária. Mas aí a Brasmotor, em 2001, vendeu a Sabrico para um grupo português. Nessa oportunidade, eles foram para a Marginal do Tietê. Então, aquele prédio que você criou... Era na Marginal do Tietê. Aquele prédio era na esquina... Ah, tá. Um outro prédio na Tietê. Eles tinham oito concessionários entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, vendiam mais de mil veículos por dia, iam muito bem. E o que aconteceu? Em 2008, o dono desse grupo português foi preso por falcatruas comerciais. O grupo se esbaratou. Em 2009, depois de 60 e tantos anos de trabalho para a Volkswagen, a Sabrico foi descredenciada. Putsch. É por isso que eu falei que é uma história, para mim, pelo menos, é uma história triste. Entendeu? Uma empresa que trouxe o Fusca para o Brasil, vendeu o primeiro Fusca no Brasil, fez tudo direitinho, acabou. Então, esse é o capítulo triste. Agora, alguma dúvida? E aí, não, 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 não. E aí, a Volkswagen, bom, a gente parou então no fim da Brasmotor como Volks, e a Volkswagen vai se estabelecer como uma filial da Alemanha a partir de 1953, né? 1953. Aí, tem uma... Nesse link, né, da Volkswagen chegar aqui, a Volkswagen começar a produzir aqui, e a Brasmotor sair de cena com relação ao Fusca, tem uma história que aí entra Olavo de Sousa Aranha? Essa história, inclusive, essa é uma história bastante cabulosa. Isto é... Essa história, ela implica numa figura, né? Olavo Egídio e Sousa Aranha. Sobrinho do então Ministro de Relações Exteriores do Brasil. Esse camarada, ele era amigo íntimo do Göring. Göring era um dos mais importantes generais do Terceiro Reich. Eles faziam um pipi cruzado de porta aberta. E... Tudo... Desde que o Hitler tomou o poder. Tudo que tangia comercialmente ao Brasil e à Alemanha, seja uma exportação de cereais, seja uma máquina, seja alguma coisa que fosse de um lado para o outro, passava pela mesa dele. Tinha a chancela dele. Ou seja, ele era uma iminência parda, um sujeito que fazia todo tipo de negócio, e era amigo da batota na Alemanha. Quando a Volkswagen se preparou para vir para cá, o grupo Monteiro Aranha preparou toda a documentação de foro próprio. A Volkswagen nem sabia que isso estava pronto para o estabelecimento da Volkswagen no Brasil. e ela conseguiu atingir o capital de 20% das ações que a Volkswagen pedia para o seu sócio brasileiro. A Bras Motor não conseguiu fazer isso e a Bras Motor achava que todo o trabalho que ela fez seria honrado. Porra, ela fez um... Até Kombi Escola Mecânica ela tinha, mandava pelo Brasil inteiro, etc. Então, mas vamos e venhamos. Você tem um amigo. Esse amigo se oferece para te ajudar a estabelecer a tua empresa. Mas você já tem um outro cara com quem você trabalhou. Você não vai pender para o lado amigo? Não tem como não, né? Então, na verdade, foi uma conjunção de coisas. Uma, essa ligação de tempos da guerra com a Volkswagen, com a Alemanha, indiretamente Volkswagen, mas com a Alemanha, com o terceiro Reich, e depois o montante em dinheiro. O Olavo Egito era muito rico. Ele tinha muito dinheiro na França. Só que, como era sabido que ele era cupincha do Goering, a França congelou o dinheiro dele por lá. Mas não fez falta. Que tinha outro tanto aqui. Ou em outro lugar. Tinha de sobra. E com isso que, então, a Brasmotor, Le Dancer. Curiosamente, a Volkswagen respeitou a figura do Bastos Thompson, que era da Brasmotor. E ele fez parte do conselho da Volkswagen por muitos anos. Ah, que coisa. O cara que... Então, essa é a historinha. Uma forma, até, essa preservação do nome dele, dentro da Volkswagen, uma espécie de compensação, eventualmente, para... Moral. Moral. Moral, talvez. Pode ser, mas... Na minha coluna do Autoentusiastas, vocês encontram uma matéria detalhada sobre este assunto. Completíssimo. Procurem lá. www. www. Sabrico Brasmotor. Coloquem isso no... Procurem, vocês vão encontrar. É www.autoentusiastas.com.br. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ainda tem paciência? Temos, temos mais uns 15 minutos ainda, para depois entrar nas perguntas. 15 minutos. E aí, depois, Alexandre, tem toda a história do Fusca no Brasil, o Fim, o Itamar, os filhotes, a Kombi, os filhotes, eu digo, Puma, Gurgel, que usavam a plataforma. Vai ter que fazer um outro dia, né? Será que você entende a minha angústia? Eu entendo perfeitamente. Quando... Não, traz mais fotos. Eu falo, não, mas em casa eu tenho 50 livros de Fusca. Não que eu li tudo, mas 50 livros. Não, mas faz dinheiro. Eu fiquei esse tempo todo angustiado. O que eu vou mostrar para esse povo? Mas a segunda parte, quando a gente for fazer agora, você já viu que é... Como é que funciona. Muito bom. Então, vamos para a Rua do Manifesto? Rua do Manifesto. Rua do Manifesto. Rua do Manifesto. A pasta 6. O vídeo 3. É, Volkswagen do Brasil. Nós fizemos um... Bom, aí são os gabaritos. Vocês podem ver a complexidade que é montar um CKD. Não é brincadeira. Então, aqui, os caras estão lixando o carro. É tudo... O serviço da fábrica é feito aí. Olha na chapa o carro. Para fazer essa carroceria, é um trabalho complicado. Não é plug-in. Aliás, os motores, aí eles estão colocando o motor no chassi para depois acoplar a carroceria, né? Eles tinham 12 funcionários quando começaram. E eles faziam também a montagem de Kombi, o que a Brasmotor nunca fez. 12 funcionários apenas. A Brasmotor só vendia as Kombi, só... Só vendia. Colocava bateria e pneu também. Aí é o casamento, quando junta a carroceria com... O chassi. Você vê que a ergonometria não era... A ergonometria não era um negócio muito... Não era. Essa foto eu gosto por causa da cabrita. Olha que legal. Aí estão montando a Kombi. Olha que coisa bonitinha, gente. Não, o... O documental que tem nessa época aí é muito legal. Olha, quanta foto legal, quanta coisa bacana. Aí eu parte. Escolha o seu. Tá. Muito bom. Agora você está falando de foto, eu tenho que fazer um agradecimento a um colega chamado Valdecir Arraes. Agora eu posso falar isso porque ele já está aposentado. Mas ele encontrou muitas fotos no lixo da Volkswagen. Isso é uma história que se repete... Sempre. Com todas as montadoras que a gente tem. E aí ele as colocou em meio digital. Digitalizou. Só que eu as coloquei em ordem e sabia o que que era o que. Porque uma foto antiga, você olhando, se você não tem ideia... Descontextualizada, né? Não ajuda nada. Então, eu agradeço a ele, porque ele distribuiu naquela época CDs para uma porção de gente. E distribuiu para mim, coisa que eu agradeço muito, porque eu usei essas fotos com muita alegria. Ô, Valdecir, bola dentro, hein? Muito bom. Muito legal. Preservando a história. Agora vamos... Um momentinho. Ih, meu Deus do céu. Esse meu computador. Madre meia de Deus. Vamos para a construção da fábrica? Construção da fábrica já em São Bernardo. É. É o filme 4. A primeira cena é a placa da obra. E isso foi um negócio inacreditável. Essa construção foi rapidíssima. A primeira coisa que eles construíram foi uma mini fábrica, que hoje em dia é a ala 2, né? Ela é o ala 2. Nessa mini fábrica tinha prensa, tinha linha de montagem de CKD de Kombi, CKD de Fusca, depois fabricação. Depois fabricação. E de 56 a 57, isso estava pronto. Então fizeram menor para começar a operar rápido e dá tempo de fazer a maior. Essa é... Agora já passou. Deixa eu pensar. Essa aí. Essa é uma mini fábrica. Essa é uma mini fábrica. A parte alta é onde eram as prensas e são hoje em dia. Aquela rampa é de onde desciam os carros prontos. Que legal. Então essa é uma... Em 1957. E foi realmente, né? Porque eles começaram no segundo semestre, 53, lá no Rodo Manifesto. 54, 55, 57 estava pronta a primeira parte, que é a ala 2, né? Aí eu tenho que falar de alguns fatos históricos rapidinhos. Inclusive, eu vou digredir mais um pouquinho. Muita gente não reconhece o valor do Getúlio Vargas para a indústria automobilística brasileira. Os créditos vão todos para o Juscelino, normalmente, né? Vão para o Juscelino. O Getúlio Vargas, ele era germanófilo. Ele queria ir para o lado do eixo. Os americanos o levaram para o lado dos aliados. Até histórias complicadas de submarinos americanos com caracterização alemã afundando navios. A história é muito complexa. Vou deixar essa parte para quem quiser pesquisar. Mas o fato é que o Getúlio era baixinho, mas não era burro. Ele conseguiu trazer para o Brasil dois componentes importantes para automóveis. Uma foi a refinaria Duque de Caxias e a outra foi a Companhia Ciderúrgica Nacional. Alguém dos Estados Unidos, olhando esses dois empreendimentos, dizendo, não, mas isso eram sucatas. Verdade. Foram fábricas já sambadas nos Estados Unidos, que foram desmontadas e trazidas para cá. Mas era um começo. Mas para nós era vital, era importante. Então, nós tivemos uma refinaria, de onde a gente tinha o combustível, e nós tivemos uma siderúrgica. E foi muito complicado, porque essa siderúrgica era 50 hertz. E o Brasil logo mudou para 60. Todos os motores, fábricas, relés, 50. Então, eles tinham conversores rotativos, 60, 50, gigantescos, para tocar a fábrica. Mas eu queria dar esse crédito a Getúlio Vargas. Outro crédito que eu dou é ao Almirante Lúcio Meira. O Almirante Lúcio Meira foi um brasileiro iluminado. Daqueles que você fala, meu Deus, nós tivemos gente desse jeito. Ele tocou o GEA, tocou o CONFEA, tocou outros setores parecidos com o GEA na parte agrícola, equipamento agrícola. E foi o grande cara que ele andava até pelo mundo trazendo indústria para cá. Então, essas pessoas são de enorme e vital importância. Muito bom. A base. A base. Começou aí. O Juscelino tem o crédito, tem todo o valor de ter iniciado a indústria, mas veio um pouquinho antes. Foi estartado um pouquinho antes tudo isso daí. Deixa eu ver se eu encontro uma foto rapidinho aqui. Rapidinho, com o meu computador. É wishful thinking, né? Não? Ah, meu Deus, rapidinho. Vamos lá. Está na hora já? Mais uns minutinhos e a gente vai para as perguntas finais. Mandem suas perguntas aí. Daqui a pouco a gente vai começar a responder a segundo tempo das perguntas aí. Bom, a gente sabe aí para uma segunda parte que a gente parou na inauguração da fábrica em 1957, né? Então, a gente foi agora dos primórdios até 1957. Eu não vou encontrar aqui. É uma foto da visita do Getúlio Vargas à fábrica, à Rua do Manifesto, na qual foram apresentados alguns carros para o Getúlio. Ah, achei. Achou? É, a foto 16. Está pasta, desculpe, pasta 3, foto 16. Demora, mas alguma organização tem, né? Tem, opa. Ah, organização alemã, né? Não, desculpe, foto 01. Um momentinho. Foto 16. A G16, foto 01. Pasta 3. Nessa foto, eu coloquei alguns nomes. Essa foto foi feita alguns meses antes do suicídio, que alguns acham que não foi suicídio, mas deixa para lá, do Getúlio Vargas. Você vai ter em cima o Olavo Egídio de Souza Aranha Júnior, que é essa eminência parda que eu falei. Aqui. Desculpe. Acho que você está vendo aí. Estou vendo, estou vendo ali. Depois você tem o Lúcio Meira, esse carequinha. Atrás do Lúcio Meira, o Schultzbank e o Getúlio Vargas, né? Então, é só para dizer que nessa época já era a Volkswagen do Brasil, já era o grupo Monteira Aranha e o Olavo Egídio não deu moleza. Ficou em cima da carne seca. Marcando, marcando que nem um zagueiro argentino, né? Isso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Tem uma outra foto, que eu acho que é pertinente aqui, daquela foto interessante dos Fuscas saindo da fábrica na rampa. Os Fuscas ovais? Os Fuscas ovais. Os primeiros Fuscas brasileiros. Não era Fusca, eles colocaram lá só para... Não era Fusca, só que a foto é de 57, não de 59. É uma partida de Fuscas importados para a polícia civil do estado de São Paulo, que passaram pela fábrica para ser acabados. E foi divulgado como os primeiros Fuscas nacionais. É. O que eu briguei por causa disso, mas uma coisa que eu tenho pena, eu acho que errar todo mundo erra, não é um montão. Mas, quando você recebe uma resposta, uma informação errada de uma fábrica, é difícil que alguém acredite em você dizendo que está errado. Uma vez me ligou uma moça, uma foca, jornalista iniciante, do estado de São Paulo. Ela criou uma informação, eu falei, olha, é assim, 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 o que está dito aí está errado. Tinha um jornalista velho do lado e falou, quem está falando isso, Alexandre? Ele falou, pode acreditar. Mas o chefe de redação... Ah, não acreditou. Não acreditou. Que coisa, né? O que aconteceu, daquele ano em diante, jamais eu colaborei com o estado de São Paulo. Se não acredita em mim, não precisa me perguntar. Toda história, ela demanda uma pesquisa. E o meio, ele está cheio dos achismos, que a pessoa acha, é isso... Depois aparecem outras informações que contradizem aquilo que a gente sabia antes. O gostoso é isso, o gostoso é isso. Você ir progredindo e evoluindo no conhecimento, ampliando, revendo, mas aí você está seguindo um caminho. Eu sempre digo, você sabe qual é a resposta mais honesta que um homem pode dar? Não sei. Não, é interessante, como você falou, três histórias foram pesquisadas, três versões, foram achadas três versões para uma mesma história. Para o mesmo fato. Para o mesmo fato, né? Três versões desse fato e não se pode bater o martelo em nenhuma delas. Todas plausíveis. Talvez algumas podem ter acontecido as duas coisas, em algum momento uma coisa... Elas podem mesclar. E eu me senti muito mais confortável, em vez de escolher uma das três... Apresentar as três. Apresentar as três. Exatamente, exatamente. E perguntas? Vamos para as perguntas, então? Pessoal, paramos em 1957, hein? O dia que a gente for continuar é de 57 para frente. Ou a gente pode voltar alguma coisa e esquecemos. Primeira pergunta do Daniel Lima, mandou um superchat, muito obrigado. Excelente conteúdo. A Variant 2 foi o melhor Hercule da história? Interrogação. A Variant 2? Vejam uma matéria completa sobre a Variant 2 na minha coluna no Autoentusiastas. Autoentusiastas. Infelizmente, a Variant 2 foi um nate morto. Foi produzido em número muito pequeno. Era para receber motor à água na frente. Já tinha a suspensão McPherson, que depois veio no Passat. E foi um carro excelente. Só que não foi um carro compreendido. Eu acho que não foi compreendido. A semelhança dele com o Brasília... É muito grande, né? É muito grande. E, logo em cima, veio a Paraty. Quer dizer, a Paraty já estava sendo gestada. E a Paraty já é um negócio esquisito. Porque houve ali um conflito tremendo. Porque, na Alemanha, havia a Perua Passat, que nunca veio para cá. Porque eles puxaram a Paraty. E, simplesmente, eu não sei por que fizeram a Variant 2. Eles investiram um capital brutal na Variant 2, para fazer aquele carro, para não produzir. Para não produzir. Que coisa, né? É um carro bom. Mas ele entrou num turbilhão. Ele ficou num limbo de mercado. Ele ficou num limbo de mercado. E, dentro da fábrica, deve ter tido um grupo brigando com outro. E discussão disso aí deve ter sido um ano os bovinos. Já que você gosta de latim. O José Roberto Bonfim mandou uma pergunta, que ainda bem que é para você. Porque, se fosse para mim, eu não fazia ideia de o que responder. Comente sobre o desenvolvimento e as decisões da Volkswagen. Sobre a linha 1971 do Volkswagen Fusca. O que aconteceu em 1971 de tão relevante? Eu não sei qual é o foco dele. Eu não consigo encontrar uma... Em 1971. Em 1971 veio o Fuscão. Em 71 veio o 1500. Então, eu não sei se é isso que ele quer. Quando pulou do motor 1300 para o motor 1500. É que, aliás, foi um belíssimo carro, 71. Eu fui com o 71 do meu pai, para a Foz do Iguaçu, em três adultos. Fiz em 12 horas. E é chão, hein? Mil e tantos quilômetros, né? Mais de mil quilômetros, né? Mil e cinco. Muito bom. O Wagner Spindola mandou um superchat. Muito obrigado. Qual é a aplicação correta do pneu faixa branca no Volkswagen Sedan Fusca Nacional? Até quando teve faixa branca no Fusca, senhor? Eu acredito que teve até o 66. Até 66. É, eu acredito. Mas eu não pesquisei isso. Então, eu estou falando um... Do que você lembra, né? Educated Gas. Então, passa disso. Agora, eu acredito que foi... Depois, veio alguns carros exclusivos. Vieram com a faixa branca estreita. A fininha, né? A fininha. Como, por exemplo, o Cuffin Joe, o Zé do Caixão, ele teve uma limitadíssima versão luxo que vinha de fábrica com o banda branca estreita. E alguns modelos especiais vieram com a faixa branca estreita. A faixa branca larga, se não me engano, foi até o 66. E já que a gente está falando de faixa branca, né? Para mim, assim, é meio inconcebível ter colocado aqueles apliques de faixa branca falsa nas Last Edition, né? Pelo menos trazer um joguinho de pneu com faixa branca de fora deviam ter trazido, né? Um carro daquele custo e também daquele significado. Significado, exatamente. Eu sei que eu batalhei muito por uma coisa. Em primeiro lugar, eu fiquei injuriadíssimo quando a Volkswagen fez aquela maldita propaganda do que a qualidade de uma empresa se mede pelo que ela faz, mas pelo que ela deixa de fazer. Aquilo, eu falei até com o Alex Perissinotto sobre isso. E depois eu batalhei com a fábrica, e a fábrica recebeu cartas de todo mundo para fazer uma despedida do motor a ar. O motor a ar merecia uma despedida. O motor a ar merecia pegar um motor, fundir em epóxi e fazer um monumento na fábrica. Eu tinha amigos, eu conheço gente no mundo inteiro de Fusca, né? Que viriam para o Brasil para uma comemoração de despedida do motor a ar. E eles usaram o mesmo tipo de propaganda na saída do motor a ar. E saiu de linha meia francesa, né? Não se falou muita coisa. E o pior, né? Os concorrentes fizeram propaganda enaltecendo o Fusca. A importância do Fusca quando ele saiu de linha, indo contra até a propaganda que a própria Volkswagen fez. Eu queria colocar só um videozinho, o último videozinho, ele é curto demais, bem curtinho. Ele é na pasta 6, video 8, é como a Volkswagen se despediu do Fusca no México. Esse video incrível. No México. Espera um pouquinho, trava um pouco. Eu queria pôr a música de fundo. Ele não quer abrir, por quê? Pode pôr. Eu queria pôr a música de fundo. Eu queria pôr a música de fundo. Essa propaganda é fantástica. É espetacular. Custa ter coração, custa ter respeito, custa não cuspir no prato que ele alimentou. Na verdade, não tenho o que falar. Eu me emociono toda vez que eu assisto esse vídeo. É incrível. Então, é o que eu estou falando. Por isso que eu tenho competência para dizer que a Volkswagen fez fora do pinico com aquela porcaria de propaganda. É complicado. Não tem muito argumentos contrários, né? Acho que depois da ideia é só fazer a pergunta do Felipe Zag. Acho que aqui deve ser mais boato, mas vamos lá. Vamos mandar para você. O Felipe Zag mandou um superchat. Muito obrigado. É verdade que o primeiro lote de fuscas que chegaram no Brasil foram vendidos ainda no porto por várias vezes o valor inicial? O primeiro lote de fuscas foi vendido pela Xabrico umas duas semanas depois da chegada do navio no porto. Eles foram vendidos em questão de três dias. Mas o custo era muito alto. Inclusive na reportagem que... Ele já era alto, né? Chegou caro, né? O pessoal salgou mesmo. O pessoal enfiou a faca de uma maneira meio safadona, sabe? Inclusive na reportagem de vinda do Fusca para o Brasil... Deixa eu ver se eu encontro essa foto. A pasta 3, foto, a G1614. Então, nessa reportagem, ele já... O próprio... É um jornal, Gazeta de Santos. Ela reclamou do preço. Essa é a foto famosa aí. Importação de automóveis pelo Porto de Santos. Então, não foram vendidos no Porto. Não foram vendidos, digamos, na base do Quem Dá Mais. Foram vendidos oficialmente pela Xabrico. E vieram duas combis juntas, hein? No lote aí, pelo menos duas. Duas combis e uma combi virou escola. A combi escola da Xabrico. Põe... Eu tenho aqui a foto dela. Põe a foto 12 aí. Aqui, ó. Essa aqui é a Escola Técnica Autos da Brasmotor. É essa aqui? É. Ah, é a mesma foto. Muito legal. Tem uma matéria completa sobre esse assunto? Na minha coluna, falando de Fuscas e afins... www.autoentusiastas.com.br É, muito bom. André Barbosa Dionísio, membro há 29 meses do canal, ele fez a seguinte pergunta. Qual a sua opinião sobre os Subaru Fuscas, os Fuscas com motor de Subaru e dos conversíveis de trocar autos antigos? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, voltaram os G.I.s, que eram os soldados americanos para os Estados Unidos e foram no ferro velho e pegaram aquelas estruturas de Fordinho, Chevinho, etc., enfiaram motores violentos e aí surgiu o Hot Rod. O Hot Rod, né? A vara quente, ou seja, o barulho do carro andando... Por isso se chamava Hot Rod. Era a maneira de uma juventude se afirmar perante o seu grupo social. Pintava com chamas e tal, quer dizer, fazia sempre algo diferente a necessidade de ser popular. O conceito de popular é mais forte nos Estados Unidos, mas aqui ele existe da mesma maneira, quer dizer, todo mundo quer aparecer no seu grupo social. Então, as pessoas... O Fusca foi excelente base para que a juventude fizesse as suas adaptações, os seus turbos, os seus motores de Passat AP, os seus motores Subaru. Não é mais Fusca. A minha opinião, não é mais Fusca. Fusca, full stop. Mas é válido. A pessoa quer fazer, beleza. Divirta-se. Divirta-se. E fica muito bom. Parece que anda para cachorro. Mas não sei se a estrutura aguenta. O cara vai ter que reformar tanta coisa. Vai ter que mexer na suspensão dianteira, vai ter que mexer em freio. Melhor comprar um Jetta GLI zero quilômetro, não ter dor de cabeça. Eu acho. E qual era a outra pergunta? A outra era da Fuscas conversíveis, da Trocar. A Trocar é uma empresa que batalha muito, faz produtos de qualidade, e desenvolveu recentemente uma réplica. Não é Fusca conversível. Fusca conversível só existiu em Osnabruc, na Alemanha. Todo o resto no mundo é réplica. Bom, esse é um conceito que tem que ficar claro. Porque tem um Hevmuller, que eu sei quem fez, que tem um cara que fala que é original e não é. Então, a Trocar desenvolveu um... Eu vi alguns com o vidrinho reto em cima, ou para a brisa direitinho. Maravilhoso. Só que, às vezes, eles exageram um pouco no acabamento. Eu gosto daquele que imita o conversível, mas mantém uma certa originalidade. Eles já entram numa. Mas o trabalho deles é muito bom. Se não fosse assim, a gente não podia dizer nada sobre as conversões feitas pela Sula, que são excelentes. Eu conheço a Trocar há muito tempo. Fez serviço de tapeçaria para os meus dojes. Quando eles estavam numa outra oficina, lá atrás, do outro lado da avenida ainda. E, realmente, o pessoal muito trabalhador. Um abraço para o Laércio, se estiver assistindo. E eu não ganhei nenhum jabado a Trocar. Eu também não. Bom... O conversinho do JK foi feito, então... Você trocou o JK? Pelo Itamar. Essa é uma outra história. Você quer ouvir? Vai ficar para a próxima, junto com o nosso... Itamar dá para fazer uma só de Itamar. Tem tanta coisa para te perguntar de Itamar. Bom, mas a gente está com o nosso tempo em cima aqui. Deixar o comentário do Sofusquetas, que botou aqui, hashtag queremos segunda live. Então, Alexandre, eu queria te agradecer muito. Queria deixar um pequeno presente aqui. Meu livro, Dó de Histórias de uma Coleção. Mas vamos ver esse livro. Depois você vai ver o livro. Vamos ver o livro aqui. E depois... Categoria contra entusiasmo. Pois é, pois é, pois é. Esse aqui é um outro livro que a gente soltou muito tempo atrás. São Histórias de Automóveis. O Caras e Caras. Deixa eu só fazer um jabá, então. Esse livro aqui a gente fez 5 mil. A gente colocou os últimos... Me dá aquele ali, então, aqui para aí. Um outro, outro, outro. Isso, isso. Vou ficar que nem o garçom da Hebe. Lembra do garçom da Hebe? A gente fez 5 mil. Tem uns 60 unidades só. E aí acabou, acabou para nunca mais, tá? Então dá uma olhada lá no agbadolatoloja.com.br. E o Caras e Carros também. São 36 histórias automotivas escritas pelos seus respectivos proprietários. Também foi um livro que a gente lançou, acho que em 2013, 2014. Ainda tem algumas unidades. Tem um pouco mais do Caras e Carros do que do outro. Copiou o meu livro 2. Como é que é? Copiou o livro. Copiou o meu livro 2. Vou fazer o meu jabá também. Faça o seu jabá agora, que depois na hora de encerrar eu vou pedir a última foto. Bom, pessoal. O Canal Quinta Marcha, com os documentários. Toda semana tem um vídeo. Um vídeo novo com um documentário de histórias de automóveis. Quem já conhece aí, colabora lá, por favor, com aquele like. Quem não se inscreveu ainda no canal, conhecendo, gostando do canal, se inscreva. Tem bastante história interessante lá, basicamente de veículos nacionais. Histórias completas que vocês vão assistir lá. Dúvidas, eu coloquei aí uma mensagem no grupo, que está aí na live, sobre fotos, tá? Quem quiser algumas fotos, no meu canal, nos vídeos, tem os meus contatos. Então, quem quiser alguma... Não só do tema de hoje, mas dos temas dos vídeos que estão no canal, só me pedir. E aí eu mando para vocês, mando por e-mail, ou se alguém quiser, através de WeTransfer. Aí vamos nos comunicando por lá. Lá tem todos os meus contatos. Obrigado pela participação de todos aí. Bom, quero agradecer ao Walter também, que me ajudou aí com um convidado tão especial. Aí não dava para encarar sozinho. Tive que trazer reforços, né? Queria deixar um recado antes da última foto. Semana que vem vamos estar na Autoclássica. O Walter vai estar lá também. Então, na hora, nas seis horas, mais ou menos, a gente dá uma ligada lá, faz uma live, só para vocês não esquecerem da gente, né? Então, a gente não vai estar aqui a semana que vem. Mas na outra semana, dia 13, é isso? Dia 13, vamos ter um convidado muito especial. Ricardo Caruso foi o editor da revista Oficina Mecânica, depois proprietário... Proprietário e editor da revista Oficina Mecânica, da Autotécnica, depois, né? Naqueles tempos pré-internet, era referência para todo mundo. Mr. Elvis. Vai estar aqui. Eu tenho a Malibu dele, que a placa é ELV1555, esse elev é Elvis, né? Então, ele vai estar aqui no dia 13. Bom, para finalizar, esses dias eu estava mexendo em umas coisas, em umas fotos antigas, né? O pessoal sabe que eu tenho uma reputação pela coleção de Dodds e tal. Mas eu vou pedir uma última foto aí, que eu descobri, relembrei, não sei, que meu primeiro carro foi um Fusca, né? Foto de 1971, pequeno Badolinha com o seu Fusca, com patrocínio da STP. A STP podia patrocinar o canal, a gente põe aqui também, põe a foto da STP. E é isso aí. Em 71, eu estava me formando engenheiro. Você viu? E eu estava andando em Fusca. Alexander, muito obrigado. Walter, muito obrigado. Pessoal da técnica, muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Pela paciência aí. Pelo mundo. Obrigado pela paciência. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado a todos também, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Fechou? Agora a gente faz que nem o Rubens Recupero, né? Acha que fechou e fala as coisas que não pode falar. Eu vou correndo no banheiro antes de ficar em baixo. Eu vou correndo no banheiro antes de ficar em baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.